Fala galera, JJ Podcast já começa o rindo aqui, cara, tô com uma queridaça aqui, puto humorista, descobri que foi professora de ensino fundamental, fundamental, humorista, hoje tem um podcast estouradão, você tem que me convidar pro teu podcast. Tá marcado, inclusive, é que você não tá sabendo. Já tá marcado? Tá, em janeiro. No estúdio novo, que a gente não é besta de te levar no estúdio velho, né? Vamos reformar pra depois te receber, claro. Cara, empreendedora, dubladora, top amiga, Cris Paiva na área. E aí, tudo bom? Que legal, meu. Uma honra, fiquei muito feliz. Você tá falando daquela pessoa lá, que era o nome que você vai falando? É que a gente tava falando aqui fora da hora, explicando pras pessoas, que o Joel tava falando pô, esse negócio de podcast, tô curtindo pra caramba, eu perguntei se ele já pegou com um convidado conciso, e aí veio a dor desse ciso. Nossa. Não, aí eu peguei um convidado que tinha déficit de atenção, e aí, como é que foi? Comecei a falar, foram 3 horas e 20 de gravação, só que eu gravo 1 hora e 20, Cris. A gente vai ficar aqui 1 hora e 20, pô, eu gostei pra cacete de você, 1 hora e 35. Eu fiquei 3 horas e 20 com o cara. E aí, tinha uma hora que ele falava, 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 dele olhava pra mim e falava assim, por que que eu tô falando isso, Joel? E eu falava, mano, eu também não sei. Três vezes. Três vezes rolou isso. E aí, ele tava falando, eu entrava na parada dele, e eu não entendi o que ele tava falando, assim. Depois eu vou te dar uns nomes bons pra você. Isso rola contigo também. Sim, sim, tá, a galera que viaja. Mas quando a pessoa fala muito, independentemente de pra onde ela vá, é bom, porque eu prefiro frear a pessoa do que empurrar. Ah, tá. Tem gente que você pergunta assim, mas aí, como foi sua infância? A pessoa fala, boa. Sim, meu amigo, essa pergunta era pra 5 minutos de papo. Entendeu? Tu me deu 10 segundos da tua atenção, pelo amor de Deus, me fala, fala. Eu nem peguei aqui a água pra tomar um gole, já tem que fazer outra pergunta. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, a gente precisa falar assim, mas boa quanto? Ah, bem boa. Ô, Cris, conta a tua vida, assim, conta um pouco da tua história, de onde que você veio. Eu sou de Sorocaba. Sorocaba, 015. É, nascida lá, a terra da coxinha. A terra da coxinha, é verdade, é verdade. É, coxinha maravilhosa. É, é verdade. E aí, nasci lá e eu não tinha muito, assim, meus pais se separaram, eu era adolescente, e a gente chegou, por conta do meu pai, a gente chegou a morar em Campinas, em Salvador, porque ele trabalhava em banco, então ele ficava em momentos assim, né. E aí, quando meus pais se separaram, voltamos pra Sorocaba, porque a família da minha mãe era de lá, de Sorocaba. E aí, voltamos pra lá, a gente ficou uns seis meses morando na casa dos meus avós, enquanto o meu pai, sabe aquela coisa? Separação, vem de casa, nananá, nananá, e ficamos lá, compramos uma casa perto da casa da minha avó, e lá ficamos. E eu sempre, era periferia, eu era uma garota de periferia, assim, escola estadual, sem muita perspectiva de nada, mesmo assim. Filha única? Não. Do meu pai são seis, da minha mãe são dois. Minha mãe é o segundo casamento do meu pai. Tá bom. Então, assim, sem muita, não tinha, longe de passar fome, não, história triste, ai meu Deus, não. Mas assim, era, se é aquela coisa, sabe, vai se formar, vai ter um emprego mediano, vai, é isso aqui. Tá bom. Com muito esforço da família e meu iria fazer uma faculdade, mas esse era o teto, esse era o teto, sabe? Não tinha aquela coisa de 15 anos vou pra Disney, mas nem fudendo. Pode falar palavrão? Pode. Agora já falei. Mas é isso, nem lascando, fica lindo isso. E aí, é, só que quando eu tinha 15 anos, eu decidi que quando eu fizesse 18 eu ia ser mãe. Uai? Eu decidi. Mas por quê? Não sei. Era um sonho meu. Você queria se emancipar? Você achava que isso era uma emancipação? Não, não, eu só, só queria. Eu, eu lembro que eu escrevi uma carta pra mãe da minha amiga. Você tinha combinado com o pai da tua filha? Eu não tinha nem pai ainda, né? Entendi. Antes não existia a pessoa. Você combinou com o senhor? Eu combinei comigo e com Deus. Falei, então, é, tá combinado? Combinado? Estamos. Beleza, então dá um jeito aí, tá? É, 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 você se vira aí. Quando eu fiz 16 e meio ali e tal, eu comecei a namorar. E aí eu tava ok. Beleza. Quando eu fiz 18, eu falei, então querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem um negócio aí. Tem um negócio aí que meio que eu tô querendo fazer. Eu não ia dar o golpe do... Parecer grávida. Aham. Eu falei, olha, tô querendo, eu quero ser mãe cedo. Eu tinha esse planejamento. E aí eu falei, olha, eu vou ter que parar de tomar pílula pra fazer um exame. Tem um exame que você faz pra ver se pode ser mãe e tal, né? E aí eu falei, eu vou ter que parar de tomar pílula pra fazer esse exame. Porque eu quero saber se eu sou fértil. E aí eu descobri que eu era, menino, que eu engravidei. Não deu tempo de fazer o exame. Não deu tempo, o exame não precisou. Entendi. E aí engravidei, veio a Mariana. Do namorado. Do namorado. E aí a gente foi morar junto, tudo bem. Ele era um querido. Tá bom. Foi ótimo. Mas aí a gente ficou muito amigo. A gente era muito novo. Aquela coisa de, né? Tá. Casamento não é fácil já a gente sendo adulto e tendo uma noção da vida. Sim. Imagina jovem, né? Sim. E aí a gente ficou muito amigo. A gente era dois amigos dividindo uma casa, assim. Não tinha tesão, não tinha nada. Não tinha nada. Sim. E aí acabamos separando. E aí ficamos eu e Mar. Ficamos eu e Mar. Só que eu, de tudo que eu poderia fazer na minha vida de profissão, eu queria fazer publicidade, eu pensei em fazer direito, eu pensei em fazer arquitetura. Mil coisas eu pensei. Até em relações públicas eu pensei. É. Mas eu falava, cara, qualquer coisa que eu vá fazer, qualquer profissão que eu decida seguir, eu vou ter que fazer o ensino médio, fazer uma faculdade, me formar, arrumar um estágio. Eu tenho dez anos de gap aí pra poder ser mãe. Sim. E eu não quero. Eu quero uma profissão que me dê. Então eu preciso de uma profissão que dependa só de mim. Que dependa mais de mim do que dos outros. Eu falei, cara, se eu me formar professora, estudar pra concurso só depende de mim. E aí foi o que eu fiz. Então eu fui pra essa área, não que eu odiasse, mas não era longe de ser o dom. Longe de ser o que eu nasci pra fazer, sabe? Mas eu falei assim, cara, eu vou e aí só depende de mim. E de fato foi. Assim, eu me formei, um mês depois eu já tava concursada trabalhando, eu passei em três concursos públicos, porque eu falei, cara, isso aqui é assim, ó, só depende de mim. Tanto que eu lembro que quando eu fui prestar o concurso, tem 324 vagas. E todo mundo que perguntava, ah, quantas vagas são? Eu falava 323, porque uma é minha. Uau. Vocês briguem pelas 323 aí, vocês fazem o que vocês quiserem, porque uma é minha. Sim. E eu estudava enlouquecidamente e assim foi. Então sempre fomos eu e a Má, juntas ali, né? Tá ali ela, estão juntas que tá aqui. Comigo hoje. Parece irmã, meu. Ela, não, a Má é incrível, parceirassa. E aí foi assim. Então eu fiquei dando aula durante 10 anos, que foi o que você leu. 10 anos eu vi a quinta. Qual a idade da molecada? Então, é o ensino fundamental. Então eu dava aula desde educação infantil, eu dava aula mesmo pra, tipo, 2, 3 anos, até 8, 9, 10 anos, até a chamada quarta série, né? Que agora é o quinto ano, mas a gente conhece como quarta série. Há uns 10 anos, né? Há uns 10 anos, isso. Então, eu fiquei dando aula, eu dava aula na escola que a Má estudava, inclusive. Não pra ela, né? Porque tem uma questão aí, ética, que não pode. Sim. Mas eu dava aula na mesma escola que ela estudava. Então assim, foi ótimo. Foi ótimo porque enquanto a Má era criança, eu pude ser mãe. Porque ao horário que ela estudava, eu trabalhava. Perfeita. Então, ela saiu, eu saía. Entendi. A gente ia pra casa, a gente via desenho, a gente jogava colchão na sala, comprava pizza, ficava lá. Eu sei, a Má tira sarra até hoje de mim, porque às vezes ela tá assistindo... Ah, mãe, esse desenho aqui, eu falo, ah, esse desenho é o que acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela... Porque eu, de fato, assistia. Onde é que eu estava lá? Eu assistia, junto, decorava as musiquinhas. Eu sei até hoje as musiquinhas, pode botar qualquer desenho aí. Eu canto a trilha sonora. Porque eu, de fato, estava ali sendo mãe, de cozinhar legumes, fazer a papinha, nananá. Eu pude ser essa mãe. Sim. Quando a Má tava com oito anos, eu recebi um convite meio doido de apresentar, de fazer um negócio no palco. Eu falei, eu era... A maioria dos humoristas, por incrível que pareça, a gente é muito tímido. Então, essa é a pergunta que eu ia te fazer. Cadê a ponte pro humor, assim? Então... Tô tentando encontrar aqui. Não, não... É muito... Não tem ponte. Não tem ponte. Não tem ponte. Tem quase que uma... Como fala eu? Como é que... Quando é puxado? Como é que fala? Sumiu. Sumiu. ET pega. Como é que fala? ET pega, hein? Abdução. É, cara. Sumiu a palavra. Palavra aqui, ó. Você foi abduzida pela comédia. Porque, assim, me falaram, Cris, apresentou. Eu falei, gente, mas... Jamais. Palco. Nunca. Eu tô de fralda só de você falar palco. A palavra palco, pra mim, eu já me caguei. Não vou. Mas como é que você era como professora? Assim, desse jeitão? Pra frente, divertida, engraçada, piadista? Mas com os amigos eu consigo ser. Com pessoas que eu conheço, sim. Então, os alunos ali dentro da sala de aula... Sim, a gente brincava. Falava, dentro de casa eu sempre fui. Tá. Com os amigos próximos, eu... Cris, paiva, tímida. Eu falava, haha. É, sim, muito. Mas, no palco, até hoje eu não olho no olho de ninguém. Até hoje. Você olha pra onde? Eu tô olhando assim, ó. Pra mim é uma plantação de repolho. As cabecinhas, assim, ó. Eu tô assim, ó. Não, eu tô ligado. O que é isso? Assim, eu não olho. Se eu bater o olho... Ainda mais se for alguém conhecido. Joel, se um dia você for no meu show, não me conta. Porque eu não quero saber. Eu fico desesperada. Se eu te ver aqui... Pum, Joel fala... Como que é a tua agenda do próximo show? Já vê aí que a gente vai... Eu vou lá na primeira fileira. Sabe o Chaves? Eu vou fazer até em conta, na certeza, no meio do palco. Eu travo. Se eu bato o olho com o olho de alguém. Ainda mais se for alguém conhecido. E aí... Só que tava rolando aquele primeiro momento de aparecer os primeiros vídeos de stand-up. E uns amigos meus de Sorocaba falaram, ah, a gente vai fazer. Vamos. Falei, não vou, né, querido? Que ano que é isso? 2007. Puta, o stand-up nascendo. Nascendo. Nascendo, cara. Você tem ideia? O Clube da Comédia e Comédia em Pé nasceram em 2005. De 2005 pra 2006. Então você é da... Você é lá da vanguarda mesmo. Sim, sim, sim. É porque o que aconteceu ali foi que os meninos do CQC despontaram alguns nomes assim. Mas tem uma galera grande ali. Sim. Que começou junto. Mas aí o que eu falei é que daí esse amigo falou, vamos. Eu falei, não. Eu mandei um texto pra ele. Falei, ó, eu escrevi umas bobagens aqui. Se quiser usar, usa. Ele falou, Cris, a gente vai estar num bar pra 40 pessoas sendo amigos e parentes. Vamos. E tenta. Se você não gostar, você nunca mais faz. É um bar desse tamanho. Falei, ah, tá bom. Vai, vamos. Aí decorei o texto. A minha primeira apresentação tá na internet. É horrível. Ô, Cris, cara, como é que... Cara, é muito... É muito... É muito complexo, né, cara? Chegar no lugar e ter que fazer as pessoas rirem, cara. É muito. Muito. É mais fácil fazer chorar do que fazer rir. Muito mais. Ah, com certeza. Muito mais, muito mais. Eu já fiz cerimônia de casamento, algumas, que já me convidaram. Já fiz uma meia dúzia de casamentos, assim. O que é muito fácil. Você fala meia dúzia de palavras. Rir é muito mais difícil. Por que tem um cara? Porque o cara tem que querer rir também, né? Eu vou num show, eu quero rir. E a referência? Ah. Porque assim, eu tô falando com uma plateia, uma coisa é você fazer rir, seus cinco amigos. Tipo assim, você, Bruno e Thiago, vocês têm referências de vocês? Vocês têm piada interna? Sim. Vocês têm coisas daqui, vocês têm pessoas que você conhece em comum. Lá no palco, eu tenho 800, 500, mil, dependendo do show, 300, 1.500, dependendo do nível de show. Mas vamos lá, 500. Eu tenho 500 pessoas de religiões diferentes, de faculdade diferente, de nível social diferente, de situação de relacionamento diferente. É, pô. Então eu tenho que falar uma coisa que todas elas acham engraçado. O que é batata que todo mundo ri? Bom, tem muita coisa de relacionamento, que todo mundo ri. Todo mundo ri. Porque não tem como, a pessoa pode nunca ter tido um relacionamento, mas a amiga já teve, a mãe já teve, sabe? Isso é muito certo, assim. Eu não gosto muito de fazer piada feminista. Tá. Eu não sou feminista, por mim, assim, pessoalmente, não sou. Eu não gosto de fazer piada feminista. Então, quando eu zoo homem, eu imediatamente zoo a mulher também. Eu gosto de, eu digo que, é, uma caneta. Não, porque começou a aula. E aí eu anoto. Eu, eu digo... Começou a aula, tem que anotar. Eu digo que, assim, é pra brincar. Se é pra brincar, é pra todo mundo brincar junto. Então eu não gosto, por exemplo, que fique estabelecido que num show de stand-up de mulher, porque às vezes tem isso. Num show de stand-up de mulher, só pode mulher. Já me perguntaram isso. Eu tenho um show que é Clube de Mulheres. Eu, Ariana Nutt e Anny Freitas. E... E já me perguntaram isso. Pode homem? Eu falo, você precisa ser papagaio pra entender piada de papagaio? Não. Então você não precisa ser mulher pra entender piada que uma mulher tá contando. É só um outro olhar pra uma coisa que todo mundo vive. Então, assim, é óbvio que a gente vai contar a situação com um outro olhar. Isso é óbvio, porque somos diferentes. Sim. Eu até brinco com isso. Eu dou alguns exemplos, assim, de como somos diferentes, né? Eu digo que a mulherada se junta... A gente não consegue se comunicar. Eu falo, homem e mulher é tão diferente que a gente não consegue se comunicar pra uma coisa simples. Sim. A mulherada se junta pra lutar pelos direitos, acha incrível, vai lá pro meio da vinda paulista do caralho, chega lá e faz o quê? Mostra a teta. Eu falo, gente, pro homem, você mostrou a teta e ele não tá te ouvindo mais. Entendi. Eu falo, faz um teste. Mostra a teta pro seu namorado, fala, vamos lá, minha mãe domingo. Ele fala, ah, 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 ah. Ele já não tá mais ali. Então, assim, a gente é muito diferente por uma coisa besta. Sim. A menina tá fazendo uma coisa com uma intenção, chega no cara com outra intenção. A gente não consegue o mínimo de... Comunicação. De comunicação. Então, eu gosto de brincar com os dois lados. A falha masculina que tem, mas a falha feminina que tem também. A gente não pode ser uma coisa só de bater. Sabe? Eu sempre falo isso. A gente... Eu entendo que a gente passou muito tempo assim. Eu entendo. Existe aí uma... Uma questão histórica da mulher ter demorado pra... Pra um monte de coisas, socialmente falando. Tá. Mas tem muita gente que quer isso aqui. Eu não quero isso. Eu quero isso. Entendi. Sabe? Não adianta brigar. Então, agora você... Não, agora nada. Calma. Vamos aqui. Tá tudo bem. Tem coisa que ele faz melhor. Tem coisa que a gente faz melhor. Tá tudo bem. Por que eu vou brigar pra trocar um pneu? Joel, olha só. Nós dois vamos fazer um evento. Nós vamos fazer um evento no Rio. Chamaram nós dois pra fazer um evento. Aí nós estamos indo de carro. Lá, ó. Soltou um botão na tua camisa e furou o pneu. Você vai costurar? Vai. Eu vou trocar o pneu? Vou. A gente vai ficar duas horas na estrada, Joel. Entendi. Pra que que a gente vai fazer isso, Joel? Você troca o pneu em 15 minutos, eu costuro aqui teu botão e a gente segue. Entendi. Por que que a gente precisa brigar com uma coisa? Entendeu? Ah, mas você não pode? Posso. Se eu quiser, eu troco o pneu. Se eu puder chegar no evento amanhã, eu paro e troco o pneu. Mas tá tudo bem. Mas é uma briga pra fazer. Tem uma frase que eu amo. Eu sou a rainha das frases, tá? Tem uma frase que eu amo que fala assim. A mulher não veio ao mundo pra fazer o que o homem pode fazer. A mulher veio ao mundo pra fazer o que o homem não consegue fazer. E eu acho isso incrível. A gente tá brigando pra fazer o que vocês podem? O que vocês podem, vocês já estão fazendo. Tem uma coisa que vocês não podem. Deixa que a gente dá conta. Cara, a mulher é muito melhor que os homens em muitas coisas. Muita coisa. Muita, muita, absurdamente. É que a gente tá brigando. Ah, eu quero. Tá bom. Eu lembro de uma reportagem que eu vi uma vez maravilhosa. De uma menina que ela tava falando sobre a ausência de mulheres em cursos de exatas. E ela tava assim. Tem que ter! Tem que ter! Tem que ter! E a reportagem falando pra ela. Que curso você faz? Você faz qual curso de exatas? Ela, não, eu não faço exatas. Ela, por quê? Ah, porque é chato. Sim, gata. É chato. Eu entendo. Tudo bem. Ah, mas tem mulher que faz? Tem, assim como tem homem que faz de humanos. Mas, naturalmente, são menos mulheres que procuram, né? Sim. Assim como são menos homens que procuram. Ah, mas pode ter! Pode! Pode! Você leva a vida na boa, né? Mas você vai fazer por quê? Pra provar quê? Ai, pelo amor, que preguiça! É, preguiça. Que preguiça, sabe? Dá muito trabalho isso. Muito trabalho. Ah, não, eu vou fazer pra provar que eu posso. Ah, tá bom. Você quer gastar tua vida assim? Eu não quero gastar minha vida pra provar pra alguém que eu posso. Eu sei que eu posso. Se eu quisesse, eu ia. É que eu só não quero mesmo. Você ainda se considera comediante? Sim. Você tava lá, como professora. Pô, e falar com 40 pessoas. Deu certo? Deu. Galera riu? Riu bastante. Apesar de eu estar muito dura. Eu tava muito dura, muito dura, nesse dia. Mas eu entendi que funcionou. As pessoas riram. E aí, quando as pessoas riram, eu falei, cara, o ônus e bônus desse negócio é... Sabe? O bônus compensa muito. A vergonha é grande. Ah. Mas a sensação, o êxtase de você pensar uma coisa, de um raciocínio teu fazer sentido pra 40 pessoas que riram de uma bobagem que você pensou, não tem como explicar. Mas, ó, sabe por quê? Você chegou aqui. Já chegou. E aí, jogou a beleza? Não sei o que, cara. Porque da hora que não, não sei o que, pum, já aceitei, já dei uma risada. Aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, mas as bocetas me estão rolando pela sala. Pá. Deu outra risada. Falei, mano, liga a câmera logo, porque eu quero começar. Então, tipo... É teu jeito, velho. É. Por isso que eu te perguntei, você se considera uma comediante? Porque... Ou se você ainda é uma comediante? Porque o teu jeito de ser, a forma como você leva a vida, é pra frente, cabeça boa, com 18 anos, teve uma filha, e tá tudo bem, e brincava, e foi professora. Então, isso facilitou muito, facilita muito, né? O teu jeito de ver a vida leve, descomplicada. Eu gosto disso, e eu sempre defendi isso. Assim, não importa a situação. Eu entendo que, assim, os problemas existem, pra mim e pra todo mundo. Todo mundo passou por uma pandemia agora, todo mundo passou por muito problema. Do menor ao maior, e a Nani People falou uma frase que eu achei maravilhosa, ela falou não dá pra dizer que tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo no mesmo mar. Alguns de boia de braço, alguns de iate. É isso aí. Mas tá todo mundo no mesmo mar. Eu entendo, mas todo mundo passou por um problema. Todo mundo. Desde o empresário que tem cinco lojas e fechou quatro, você fala, porra, mas continua com uma. Sim, mas pra ele é um problema. Todo mundo tem uma bucha. Entendeu? Pra ele é um problema. Com certeza. Desde o cara que não teve mais como pagar aluguel e teve que morar de favor na casa da mãe. Todo mundo teve o seu problema. E eu entendo que existem níveis pra esse problema. Mas a maneira de você sentir, eu acho que pode ser uma só. Eu vou te falar, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, que depois se quiser a gente entra no assunto, não é um segredo, é só porque... É muito bom. É muito bom, é uma historiona e tal. Mas aí, eu tava começando a me reerguer, eu tava morando numa kitnet no Copan, tava começando a me reerguer, veio a pandemia. Aí dá-lhe a Cris de novo, com outras coisas, não sei o que, eu fui pra casa da minha mãe. Minha filha já estava ficando lá, e aí a casa da minha mãe, lá na periferia do Sorocaba, deste tamanho, já não cabia a minha filha. Quando eu cheguei, eu passei a pandemia toda dormindo num colchão, com minhas roupas, em três sacolinhas no corredor. Aí você fala, nossa... Não, não... Em momento algum, em momento algum, eu acordava todos os dias e falava assim, nossa, graças a Deus que tem esse colchão aqui, esse teto. Nossa, graças a Deus. A gente ia... Ah, vamos fazer pastel. Era uma festa, pergunto pra má. Era uma festa, a noite do pastel. A gente ia... É, não sei o que, a gente sentava na mesa e botava... Eu adoro jogar board game. Eu tenho uma coleção boa de board games. Aí a gente jogava, passava a noite, porque eu acho que... Sabe, meu amigo falou uma coisa maravilhosa. Ele falou assim, a vida não te dá obstáculos, a vida te dá problemas. O obstáculo é você que considera um obstáculo. Ela te dá um problema. Então assim, como é que você vai lidar com isso? Eu prefiro lidar da forma mais leve. Eu prefiro... Cara, assim, tem algo que eu possa fazer, neste momento, pra isso aqui não ser mais isso? Não, eu quero que não seja. Eu vou trabalhar pra que não seja. Mas hoje, agora, é isso aqui que eu tenho. Então isso aqui vai ser o melhor possível. Isso aqui vai ser alegre. Isso aqui vai ser leve. Porque senão a gente vai enlouquecer e eu não vou conseguir chegar lá depois. Eu não vou ter saúde mental pra trabalhar, pra mudar essa realidade. Eu preciso ter saúde mental. Então sempre foi. Eu sempre preferi ir pro lado leve. E isso foi uma coisa que eu já falei pra Mariana. Que assim, de todos os motivos que eu tenho pra ter orgulho dela, e eu tenho muitos, graças a Deus. Mas de todos os motivos, o que mais me orgulha é o fato dela saber ser feliz. A Massabe ser feliz. Com pouco. Com o simples. A gente se diverte indo na feirinha da madrugada no Braz. A gente se diverte da mesma forma indo jantar num restaurante top. A gente se diverte da mesma forma fazendo uma viagem incrível. Ou uma noite do pastel. Da mesma forma. É divertido. E ponto. É claro. A gente sempre, né? Você sabe disso, você é pai. A gente sempre quer dar pro filho um passo a mais do que a gente teve, né? Assim como se os pais quiseram dar pra você um passo a mais do que eles tinham. Isso é natural. Eu fui um pouco a mais do que a minha mãe pôde. Hoje eu brigo pra minha filha um pouco mais e rezo pra que ela, se um dia tiver filhos, não sei, que ela não sabe também se vai ter. É porque já passou 18 anos, né? Já perdeu já. Achei que ia cebar com 36. Cara, você tá atrasadíssima. Mas enfim, se um dia ela resolveu, ela vai querer também fazer mais. Isso é natural. Mas eu acho que a gente se preocupa muito em passar... Ai, eu quero que meu filho faça a faculdade que eu não fiz. Eu quero que meu filho teve a casa que eu não quis. Eu nunca tive esse sonho pra amar. Nunca foi essa minha meta, não. Eu quero que ela seja feliz. Sim. Eu quero que ela... Sabe, eu passeei muito com a minha mãe quando eu era criança. A gente ia no parque, levava bisnaguinha com manteiga, que era o que tinha. Mas a minha mãe dava um jeito de fazer ser divertido. A nossa infância. E foi isso que eu busquei pra amar. Ô, Cris, esse teu discurso parece pra algumas pessoas que é um discurso meio motivacional, assim, a galera... Ah, Cris, pô, para... Fala, para com essa... Para de simplificar uma coisa tão complexa. Meu, a vida não tá tão fácil. Mas sabe por que que parece? A galera te fala isso? Sim. Às vezes, sim. Quem começou a me acompanhar há pouco tempo, sim. Porque o que que acontece? Eu estava lá, sendo pobre e feliz há muito tempo. Só que ninguém me conhecia, né? Então eu já estava falando de ser feliz quando eu estava lá na casa da minha mãe da periferia. Só que quem me via? Sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas que me seguiam. Hoje, como muito mais gente me segue, só que daí eu tô bem, claro, porque eu tô bem, elas me conheceram. E como elas me conheceram, quanto mais gente conhece, melhor a gente fica, a descensa, aquela coisa. Tá. Então hoje, elas me veem num apartamento legalzinho, fazendo umas... Ah, mas aí é muito... Sim, meu amor, mas eu tô falando isso. Então, essa é a minha questão, né? Porque a pessoa te olha hoje e fala assim, é, mas no lugar que você tá, na condição que você tá, conversando com as pessoas que você conversa, com a exposição que você tem, é legal falar daí, né? É muito fácil falar daí. Mas eu falo assim, mas quem garante pra você que não foi o fato de eu estar feliz desde a merda que me trouxe aqui? Isso, com certeza. Então assim... Você não tem que olhar as decisões que eu tomo hoje, mas quando eu tomei lá, quando eu tava na merda. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, cara, quando eu posto... Às vezes eu posto no meu Instagram assim, às vezes eu tô num dia mais fofinho, que é raro, mas às vezes eu posto no meu Instagram falando assim, gente, a minha vida mudou quando eu comecei a ser grata. E aí eu não tô falando de religião, não. Você pode ser grata ao universo, à sorte, ao cosmos, a Buda. Eu sou grata a Deus, mas você pode ser grata ao que você quiser. Mas quando você acorda com um sentimento de gratidão, a tua vibe muda o dia inteiro. É impressionante. Quando você primeiro agradece o que você tem... Ah, Cris, mas eu não tenho o que agradecer. Você acordou? Então já tem. Abriu o olhinho, enxergou, ouviu o galo cantar? Então já tem. Já tem. Eu já vi três motivos aí, grandes. Sim. Você tá enxergando, você tá ouvindo, você tá respirando. Pra mim, você já pode fazer uma oração imensa aí. De onde que veio esse otimismo teu? Essa forma de ver a vida? Olha, você vai rir da minha cara, mas eu vi um adesivo num carro... Quando eu era adolescente. Eu juro! Comecei a estandar. Parece aquela... Eu tava vindo pra cá? Não. É, eu vi um adesivo num carro, que era... Did you thank God today? E eu li aquilo, eu falei, você agradeceu a Deus hoje? Eu... Não, mas vou agradecer pelo quê? Aí, de repente, eu comecei a me sentir uma culpa. Falei, caralho, a gente só... A gente só reclama quando dá uma coisa errada. Eu tô vindo pra escola. Eu falei, se eu tivesse corrido pra pegar o ônibus, tropeçado, caído e quebrado a perna, eu ia tá muito puta agora. Mas não aconteceu. E eu não agradeci que não aconteceu. Cara, por isso que você é ligadaça em frase, né, meu? É. As frases mudam você. Mudam, me mudam. Me mudam mesmo. Eu pego aquilo e falo, caralho, isso é muito sério. Isso é muito real. E eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, a gente vai dormir e a gente não tem o hábito de agradecer que não aconteceu uma coisa de mal. Certo. Sabe? Eu saí da minha casa, peguei o meu carro, vim até aqui e a gente chegou em segurança. Obrigada. Aí você agradece quem você quiser, mas poxa, que bom, eu tô grata. Eu cheguei aqui em segurança, que bom. Tava com a minha filha no carro, a gente chegou, tomamos um todinho no caminho, viemos rindo, conversando e tal. Chegamos aqui, vim bater um papo legal com o Joel. Vou chegar em casa, vou me arrumar, vou pro Vênus e tal. Pô, que incrível. Você grava todo dia no Vênus? Todo dia. Quantos? Um? É porque é sempre ao vivo. Tá. É sempre ao vivo. Esse é teu negócio hoje, ocupa quantos por cento do teu dia? Não só aqui, executando mesmo, mas aqui, ó, na mente. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Mas tudo é minha culpa, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Sim. Porque a galera não tem muita ideia, assim, de que, ah, mas ela vai ali no palco, fala umas besteiras e ganha dinheiro. Só que tem muita coisa por trás disso, sabe? Tem a foto pro produtor, tem fechar o negócio, tem a passagem, tem o no hotel, tem o decidir, ah, pera, calma, o voo é tal hora, mas eu gravo isso aqui, mas eu tenho um evento corporativo, não sei aonde, mas, então a gente tá o tempo todo ligado, convidado que cancele em cima da hora, e às vezes tem a maldade, às vezes o cara... É porque não rola, né? Cris, é, eu fui chamado, tenho que ir, tenho que prestar conta, eu trabalho pra emissora tal, e eles me chamaram, eu tenho que ir. Sim. É, de tudo. Acontece. Então eu tô o tempo todo ligado. Agora, quando você me perguntou se eu ainda sou humorista, foi a comédia que me trouxe a todos os lugares que eu sonhei estar. Eu nunca sonhei ser humorista, mas eu amava rádio, por exemplo. A comédia me levou até um programa de rádio, eu fiz durante um ano e meio, um ano e meio? Um ano e três meses, um programa diário nacional na Transamérica, à tarde. Então, assim, foi a comédia que me levou pra lá. Eles me viram como humorista e falaram, com essa menina da liga, traz pra cá. Foi a comédia que me levou pra dublagem, eu sempre amei dublagem. Quem que você dublou? Eu não fiz nenhum filme, assim, grande, porque na dublagem, quando você entra, se tiver algum dublador ouvindo agora, vai dar risada. Quando você começa na dublagem, você começa sendo Garçonete 3 e Enfermeira 4. Que isso? Sabe? Não. Porque não tem nome. Sou personagens que não tem nome. Eu falei isso aí. Entendeu? Isso, manja. Tipo assim, Enfermeira 3, Cris Paiva, é isso. Então eu fiz várias. Enfermeira 3, Secretária 2, Recepcionista 1, fiz várias. Isso aí tem várias. E comecei a fazer, eu cheguei a fazer um comercial pro Comfort. Tem até na internet, que a galera que ficar curiosa vai ver. Eu sou o casaquinho amarelo. As roupas falavam. E eu dublei um casaquinho. E comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer reality, que é o mais difícil de fazer. Reality? É o mais difícil de fazer, porque a galera fala tudo junto. É louco. Tem. Não tem roteiro, né? Não é filme que o cara escreveu. É o que tá rolando ali. É louco. É. Aí comecei a fazer reality, comecei a fazer uma pontinha aqui, uma pontinha ali e tal. Quando eu comecei a fazer personagem com nome, Joel. Eu peguei uma Mary. Eu peguei uma Cat. Eu tive algumas personagens com nome pequenas. Tá. Tipo assim, era a avó, que a menina foi visitar uma vez na vida. Era eu. Aham. É... Veio a pandemia. Parou tudo. Fechou o estúdio. Não tem mais dublagem. Que... E aí, durante a pandemia, eu comecei na rádio e comecei no podcast. Então, agora... Porque pra dublar, precisa de tempo. Por exemplo... Demanda muito tempo. Como é que funciona? Por exemplo, tem lá o texto. Uhum. Assim, me dá um overview. Olha, você vai dublar, sei lá, o filme e tal. Te botam uma tela gigante assim na tua frente. Aham. Você fica, tipo, na distância daqui dessa ponta da mesa pra tela. O microfone na tua frente, assim. Fone ou não. Aham. E o texto na tua mão. Então, assim, se você souber minimamente a língua... Tá. Tipo, dublar chinês é desesperador. Você não sabe a língua, minimamente. Entendi. Mas você sabendo mesmo, tipo, um espanhol, um inglês, mesmo que você não fale. Mas você, né? Já ouviu por hábito, você já ouviu mais. Então, você vê aqui, vê, aí passa uma vez. Ah, ok. Nessa hora ela fala isso. Aí respira. Respirou. Ok, isso. Beleza. Aí grava. É. Ah, é assim? Aí você tem que falar no... Da pessoa. Então, primeiro você tem que ver o timing. É. Aí depois você tem que ver o texto. É. Aí você tem que decorar o texto. E casar com o timing. É. Na verdade a gente decora frase a frase. Porque você... A menos que seja um bifão de texto, assim, entendeu? Mas, por exemplo, a gente tá dublando. Assim. Aham. Na tua fala, não se dubla junto mais hoje, tá? Porque hoje faz a linha... Antes fazia isso. Entrava todo mundo na sala e dale. Se você erra, volta pra todo mundo. Hoje em dia não. Um por vez. Se você erra eu, depois grava você e não interfere. Se você errar 30 vezes e eu fizer de primeira, eu vou embora mais cedo e largo você lá. Aham. Mas, é... O que que eu ia falar? Me perdi, ó. Tá vendo? Você falando... Passar vergonha aqui agora. É... Não, mas o que eu ia falar é que você não precisa decorar tudo. Porque eu dei a minha frase olhando pra boca da mulher. Beleza. Enquanto o cara fala, eu bato o olho aqui de novo. E volto. Pra dar a minha frase de novo olhando pra boca dela. Porque pra dar a frase é legal você tá olhando... Entendi. Entendi. A boca da pessoa falando. Entendeu? Ah. É legal você dar a frase olhando pra boca. Então, enquanto a outra pessoa fala, eu bato o olho... Eu não acredito que você veio aqui hoje, John. Eu não acredito que você veio aqui hoje... Pra poder dar a frase olhando. Cara, isso tudo... Cara, te deu muito repertório pra o que você faz hoje. Muito. 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 Perceber a pessoa, perceber os trejeitos. É. O jeito, o time, o que ela fala, a voz, o ritmo. O que é engraçado, o que é piada, o que é porra. Mas nunca deixei de fazer show. E não pretendo deixar. Porque é muito gostoso. Hoje o teu business. Conta um pouco do teu business. Ele roda como? Você tem um braço, que é o Vênus. Sim. Daqui a pouco a gente fala dele. Sim. Aí você tem stand-up. Você é o que? Mestre de cerimônias, talvez. Você é palestrante. Como é que funciona? Não, não... Umas duas ou três vezes só na vida que eu dei palestra. Pra situações muito específicas. Um grupo de mulheres da empresa tal. E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu já dei uma palestra sobre liberdade de expressão. Pra um congresso que era... Essa é boa. Sobre liberdade. Isso é legal. O congresso era todo sobre liberdade. Então, várias liberdades, né? Tá bom. E aí me chamaram pra falar especificamente liberdade de expressão, a comédia e tal. Mas muito pouco. O meu negócio hoje, o principal, é o podcast. Em termos financeiros, com certeza. Porque mudou a minha vida completamente. Explica pra galera que tá ouvindo aí, vendo. Como que se ganha dinheiro com podcast? Porque, porra, tá hypado. A galera gosta. Sabe a minha? Posso? É sua. Tá bom. Como é que ganha dinheiro com podcast? A primeira coisa. Views. Né? Então, a primeira coisa é isso. Porque dos views vêm os patrocínios. A empresa vai te procurar, porque muita gente tá te vendo. E aí essa lógica não é pra podcast. A lógica é pra qualquer coisa. Desde futebol na Rede Globo, até blogueirinha de Instagram. Sim. As pessoas estão te vendo. A gente quer aparecer aí onde as pessoas estão olhando. Ponto. Então, a primeira coisa é isso. A gente tem um conteúdo legal. A gente foi o primeiro videocast nesse formato Joy Rogan, né? Nesse podcast visto. A gente foi o primeiro feminino do Brasil. Então, a gente chegou com uma missão. Porque, de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, o podcast é consumido majoritariamente por homens. Sim. É absurdo. A porcentagem é absurda. Então, a gente falou assim, cara, mas dá pra gente levar um conteúdo diferente? Tanto que quando a gente foi conversar com os meninos, lá com o Igor e o Monarque, a gente falou, mas qual é a ideia? Só era assim, você... Não sei. Vocês têm que dizer qual é a ideia? Vocês são as meninas? Sim. Vocês têm que dizer qual é a ideia? Então, eles sempre deixaram a gente extremamente livre. Apesar do convite ter partido deles. Sempre foi uma coisa assim, faz aí. Mas faz o quê? Não sei. Te vira. Faz aí. Aqui tá o espaço. Senta aí e faz. Porque a internet aceita isso. Faz aí, testa. Quando? Agora. Mas de que jeito? Que jeito que tem? Aperta o play. Sai falando. Exatamente. A internet gosta disso, né? E aí a gente começou a fazer. Começou a ser legal. Claro que a gente teve uma catapulta imensa que foi começar ao vivo no Flow, né? Sim. Como eles são nossos padrinhos e sócios e tudo mais, a gente começou assim. Abriu um Flow. Abriu a live do Flow. Nós éramos as convidadas. Eles começaram a conversar com a gente, eles começaram a conversar com a gente, no meio do papo falaram, então, agora derruba a live, vamos estar ao vivo no canal do Vênus. Então todo mundo que tava no meio daquele papo falou, então automaticamente a gente ganhou ali um claro. Sim. Uma primeira porta aberta muito, assim, muito significativa pra gente ali. Mas eles sempre falam, a gente mostrou, mas se não fosse bom as pessoas teriam ido embora. Com certeza. Então foi isso. Com certeza. E aí a gente começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. A gente tá com 10 meses chegando em 600 mil inscritos. Sim. E a gente tá muito feliz, porque a gente não é um estouro, sabe? Mas... Vocês são consistentes. É. Isso pra mim vale mais do que tudo. Com certeza. Mais do que fazer um milhão em um dia, sabe? Vale isso pra mim. Na internet é assim. Porque é um público que chegou, descobriu, gostou e ficou. Isso pra mim é o que vale. E a gente vai aos pouquinhos crescendo e tal. Então você me perguntou, voltando a pergunta sobre ganhar dinheiro. Primeira coisa é essa. É o AdSense. A gente tem ali os views. A gente tem o AdSense do YouTube. A equipe toda do Flow, eles entendem muito disso. Do corte que dá certo, da thumb que dá certo, sabe? Eles entendem muito disso. Então o nosso papel é fazer. Depois disso, eles cuidam da entrega. Sim. Primeira coisa é isso. Depois, o patrocínio, que vem naturalmente. Se você estiver fazendo um negócio legal, as pessoas estão gostando de ver. Vem o patrocínio. E disso pro depois... Então eu sempre falo assim... O grande problema de participar do BBB... Só pra fazer uma metáfora. O grande problema de participar do BBB não é você participar. É você não ter nada pra mostrar depois do BBB. Porque a pessoa que entra no BBB e tem um talento... Sim. Entendeu? Então assim... Você entra no BBB, humorista. Humorista, tô falando. Não, nego de humorista. Você entra no BBB. Sendo humorista... Se você tem talento, quando você sai, você vai fazer show pra caralho. Com certeza, cara. Porque quem não te conhecia, passou a conhecer. É, pô, você tem recursos, tem background. Então, qual é a terceira forma de ganhar dinheiro com o podcast? É, uma coisa que o Igor Bonarque deu muita risada. Porque eu e a Iaz, a gente montou um show juntas. Sim. E aí eles falaram assim... O foda é que elas têm talento, né, cara? A gente não sabe fazer nada. Porque a Iaz canta pra caralho. É? É, pra caralho. E eu sou humorista, então a gente montou um show. E aí eu falei... Pô, vocês tinham que ir pro teatro. Mas vamos fazer o quê, Cris? A gente não sabe fazer nada. A gente só sabe bater papo. A gente só sabe bater papo. Então acho que essa seria a terceira forma. Que eu tô vendo assim. Porque hoje me chamam... Não mais. Sempre me chamaram, graças a Deus. Pra shows. Mas hoje me chamam pra coisas maiores. Você acha que tem espaço ainda de crescimento? De podcast? Você acha que 2022 vai ser um ano bom porrada pra podcast? Eu vou repetir a opinião do Jean. O Jean lá do Flow, que é o operador. Ele é um cara de muita visão. E quando ele falou isso, eu falei... Caralho, Jean. Tu desenhou o cenário do ano que vem. Ele falou... Cris, eu acho que vai acontecer assim, ó. Vai explodir. Vai surgir um monte de pequenos podcasts. Sim. Sabe? Da cidade, assim. Porque a gente vai estar num ano eleitoral. E os políticos descobriram o podcast. Tá. Então ele falou... Vai ter... Porque assim... O vereador de Chimboquinha do Oeste, ele não vai no Flow. Mas lá na cidade dele... Entendeu? Tem a Cris Paiva da cidade dele. E ele vai lá e vai dar entrevista como vereador. Então vai ter esse bombardeio de pequenos podcasts. Depois disso, vai vir um segundo momento que é... É... Você nunca comeu... Sei lá, carajé. Você nunca comeu carajé. Aí você passa e tem um lugarzinho ali no teu bairro, pequenininho da tua rua. Você fala... Eita, diferente esse negócio. Vou provar. Aí você come o carajé ali do teu bairro. Sim. Você gostou? Gostei. Porra, então agora eu vou procurar onde tem o carajé foda. Porque eu gostei disso. Então as pessoas que conhecerem o podcast e que chegarem onde o Vênus não chegou organicamente, mas que vão conhecer o podcast do Zé da Couve lá em Chimboquinha do Oeste, vão migrar pro JJ, vão migrar pro Flow, vão migrar pro Aderiva, vão migrar porque vão começar a falar assim... Gostei do formato. Nossa, isso aqui é legal. É legal isso aqui. Quem são os grandes desse mercado, sabe? Onde é que tem o melhor acarajé? E a pessoa vai vir buscar porque ela vai ter gostado do formato. E aí depois disso vai rolar uma peneira. Como rola em tudo, né? No stand-up rola peneira. Eu tô há 15 anos no stand-up ouvindo que o stand-up vai acabar. Não vai acabar. Vão acabar pessoas. Pô, mas rir, entretener... Que vão ficando no caminho. Naturalmente. Ou porque não aguentam tanto tempo, porque não é fácil. Precisa de muita saúde mental pra você viver mês a mês. Esse mês tem o três shows, no mês que vem tem o dez, no outro tem o zero. Precisa de muita saúde mental pra isso, tendo uma filha. Sabe? É muito doido. Então tem gente que só não aguenta falar, quer saber uma coisa? Eu vou arrumar um emprego aqui, ganhar o meu seguro e deixa pra lá. Que é justo também, é digno. Não tô falando... São opções, né? São escolhas. Mas tem muita gente que no meio do caminho desiste. Ou porque demora muito. Ou porque só não era a praia dela mesmo. Ou sai da comédia, mas continua por ali porque vai ser roteirista. Acha o caminho sendo... Sabe? É. Puta, eu comecei aqui, mas daí eu comecei a dirigir. Pô, é mó legal dirigir. Virei diretor de TV. Sim. Como a gente tem. O Gus Fernandes virou diretor de TV. O Fábio Gueré, ele continua no palco ainda. Mas ele é um baita roteirista. Ele trabalha com Faustão e tal. Então tem as esquininhas onde algumas pessoas arrumam outras coisas, sabe? A Cris Pai foi podcast. Continua no palco, mas foi podcast. Cara, eu tô achando um tesão fazer podcast e tá ocupando um puto espaço na minha cabeça. Assim, porque pra mim o podcast é uma oportunidade de te conhecer, aprender. Eu escrevo, eu sou ouvinte, eu sou aluno, eu curto e tal. E aí eu vou entendendo cada mercado, cada indústria, cada coisa que as pessoas estão falando. Por exemplo, já vou te fazer uma outra pergunta aqui, ó. Manda lá. Sobre podcast. Então tá, podcast regionais, porque tem um formato. O cara não vai conseguir no Flow, não vai conseguir no Vênus, vai conseguir no JJ, porque sei lá, porque não vai conseguir. Depois ele vai querer que o meu acarajé é legal. E aí quem é o cara que vai sobreviver? É o cara que tem os melhores convidados, o melhor conteúdo, o melhor ritmo, o melhor dinâmico. É o cara que tá mais no contexto. Por exemplo, até não sou um bom entrevistador, mas peguei uma pessoa que tem a ver com o assunto, que tem a ver com o momento, ela soltou uma, tudo isso, ou tem alguma outra coisa que eu não te falei. Olha, é achismo, né? Porque a gente só vai saber quando acontecer. Mas eu acho que vai ter a galera do funil, sabe? Assunto específico. Assunto específico. Então eu gosto desse tipo de assunto. Então eu consumo esse tipo de podcast que fala disso. Ok. Eu não sei se isso pode ficar exaustivo. Mesmo o podcast afunilado, ele vai ter que ter uma abrangência boa, porque imagina... Entendeu? Só aquele assunto. Até faculdade tem limite, né? Você fica quatro anos e vai embora. Então assim, calma lá, né? A gente vai ter que ir tal. Mas eu acho que tendo... Você falou, bom conteúdo ou bom convidado? Eu acho que uma coisa chama a outra. Porque assim, ó, já teve muito convidado do Vênus que chegou e a gente sempre, antes de começar, a gente fala, olha, fica à vontade, se tiver algum assunto que você não queira falar. A gente não costuma puxar assuntos polêmicos, não mesmo. Não é o nosso tom do Vênus. Mas se a gente entrar em algum assunto que você não gosta, é só desviar que a gente vai na tua e foge do assunto e boa. Não precisa se preocupar. Muitas vezes da gente começar a falar isso, esse recado, tipo assim, olha, a gente não puxa assuntos polêmicos e a pessoa fala, é por isso que eu tô aqui. Eu sei. Eu já vi vocês. Entendeu? Tem muita gente que topou e no Vênus que não topou em outros lugares. Por quê? Porque em outros lugares ela sabe que ela vai porque o cara tá buscando corte pra ter um milhão de views num corte da pessoa falando, né, me caguei. Ah, tá, querido. Entendeu? Se a pessoa quiser me contar, ela vai contar. Ela vai ficar à vontade e vai contar. Mas eu não preciso ficar espremendo. Ah, é? Mas e fulano? Você é amigo mesmo do fulano? Mas amigo mesmo? Nossa. Você vai puxar, tipo, a sua perna? Ah, e com essa sociedade, quanto por cento é? É, caralho, sabe? Uma coisa que não tem porquê, assim. Se a pessoa se sentir à vontade de falar, ela vai falar. Então no Vênus a gente é muito mais... Cara, vamos só... Trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Tá tudo bem. Se você se sentir à vontade pra me contar... E por incrível que pareça, quanto mais a gente deixa, mais as pessoas se abrem. Já teve gente que contou coisa lá, que depois saiu em todas as revistas, assim, fulano, confessa que isso aqui, fulano relata que sofreu abuso. E a gente, meu Deus do céu, foi aqui, foi na nossa frente, sabe? A pessoa chorou aqui, na nossa frente. Sim. Então, é... Eu acho que vai ficar o conteúdo bom, porque o conteúdo bom traz o convidado bom. O convidado se sente... Bem. Sabe? Se sente bem de ir. Então eu acho que esses vão sobreviver. E os que tiverem assuntos... Sabe? Aquele projeto... Toda vez que eu assisto, eu aprendo alguma coisa. Porque, por exemplo, a pessoa que te segue, confia no Joel. O Joel é foda. Ele tem aqui uma linha alta, sabe? O sarrafo dele é alto. Ele não vai levar... Qualquer um. Qualquer um. E vai fazer pergunta bosta. Então, a pessoa quando vê lá, ela... Tenho certeza absolutíssima que 97,3% das pessoas que estão assistindo não sabem quem é Cris Paiva. Mas, pô, o Joel levou a Cris Paiva. Vamos ver quem é essa menina. Ah, sabe sim. Não, mas tá tudo bem não saber também. Eu acho muito engraçado quando a pessoa tem vergonha de não me reconhecer. Ela fala, ai, desculpa, eu não te conheci. Eu falei, mas a culpa é minha que você não me conhecia. Eu que não tô fazendo coisa suficiente pra ter chegado em você. Nossa, que animal. Que animal. Pô, que desculpa, cara. Uma vez eu fui entrevistar uma pessoa aqui. Aí ela... Eu falei... Eu comecei assim, ó. Tudo bem. Pô, senta-se à vontade aqui. Eu falo sobre performance, sobre vida, sobre família. Só coisa boa. Zero polêmica. E tem algum assunto que você não quer que eu fale exatamente como você falou. Aí ela... Era uma mulher. Ela falou assim, eu só não queria que você falasse. Que eu separei e tô com outro namorado. E eu por dentro. Eu nem sabia que você namorava. Tá ligado? E eu por dentro. É que o cara que eu separei já tô com outro meu... E eu falei... Eu olhei assim... Mas namora com quem, né? Aí depois a pessoa só fala... Ela namora com quem? Ou seja, ali eu comecei a perceber que existem assuntos que chamam a atenção da grande massa. Porque o Tito veio aqui e falou assim... É, o problema é que o brasileiro é muito fofoqueiro. Então quando tem fofoca, a galera gosta, né? É, exatamente isso. A gente é o povo que diminui a velocidade do carro, o povo é um acidente. É verdade. E eu falei... Cara, eu nunca nem tocaria no assunto do teu... Da separação, namorado. Não, eu não quero saber disso. Pois é. Eu quero fazer outras perguntas pra você. Eu quero te entender um pouco melhor, né? Mas isso de conhecer, sem querer te cortar, mas só pra falar... Uma vez uma amiga minha foi fazer um evento na Fashion Week. Ela tava lá trabalhando e tal. Ela tava lá nos bastidores. E a Gisele Beatty chegou. E aí ela chegou e tava aquele... Ah, Gisele! E aí todo mundo assim, isso aqui, isso aqui. Aí a menina que ia fazer cabelo e maquiagem dela tava ali esperando e tal. Ela chegou e sentou. Então a menina falou assim... Ah, prazer, eu que vou fazer, né? Seu cabelo tá... Prazer, Bárbara. Ela falou, prazer, Gisele. Eu falei, meu amor, se a Gisele se apresenta... É, pô. Você entendeu? Quem sou eu, né? Quem sou eu? A pessoa me fala... Eu falo, prazer, Cris Paiva. É isso mesmo. Porque a Gisele fala prazer, Gisele, gente. Cara, um dia eu tava com a minha esposa... Lembrei, assim, eu tava com a Lalas. A gente foi tomar um café aqui em Alfa. Da tarde, assim. E a gente aí, então eu vou tomar um café. Tomar um café, comer um negócio. Daqui a pouco eu vejo... Cinco mulheres, assim. Meu Deus, é o Joel Jota. É, meu Deus, o Joel Jota. Joel Jota! Posso tirar foto com você? Lógico, poxa. Adoro você. Adoro você. Adoro você. Tá batendo foto. Aí daqui a pouco vem uma outra mulher. Joel, você mudou minha vida. Você mudou minha vida. Mudou minha vida. Posso tirar foto com você? Pode. Aí vem o garçom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é você, cara? Por que, cara? O que você faz? Sim, sim. Você me desculpa. Eu não sei quem é você. Sim. Eu falei, tá tudo tranquilo, cara. E aí? Eu nem sabia o que falar. Cara, meu nome é Joel. Eu gosto de uma pergunta ótima quando a pessoa fala assim... Você é famosa? E eu sempre gosto de responder com... Meu amor, quem é famosa? A pessoa não pergunta. Você pergunta pra Xuxa se ela é famosa? Xuxa, você é famosa? Não, você sabe quem é a Xuxa. Pronto. Essa pergunta, ela é extremamente retórica. Joel, você é famoso? Pois é. Então, já não sou. Meu amor, mas eu já não sou. Já não sou. E aquilo foi legal porque isso é bom pro ego. Sim. Porque controla. Sim. Você fala, cara, a gente vive numa bolinha ali, bem daquela bolha que a gente vive, a gente já conheceu. Mas o cara fala, cara, me desculpa, eu não sei quem é você. E várias vezes já aconteceu isso. E eu acho legal. Eu falei, não, cara, eu não sei nem exatamente o que eu falo. Eu falo, não é, porque o meu trabalho é na internet. É, tá tudo bem. Cara, meu nome é Joel e tal. Pô, que legal. Mas onde você tá? Você tem canal dentro do tempo? É, muito legal. É. Eu curto isso porque senão... Porque o sucesso, né, Cris, eu costumo dizer que ele é uma sereia, cara. Ele, se você deixa, ele te ludibria e te leva pro meio do oceano e te afunda, né? Então você tem que tomar cuidado. Na verdade, isso tem que ser uma consequência do seu trabalho, né? Tem muita gente que busca o sucesso. O Oscar Filho foi lá no Vênus e ele falou uma coisa muito legal. Que ele falou assim, todo mundo que começa na comédia hoje, começa querendo ser o Tiago Ventura. Não tem nada de errado em ser o Tiago Ventura. Amo o Tiago Ventura. Mas assim, o Tiago Ventura só é o Tiago Ventura porque ele trabalhou pra um. Caralho. Sim. Ele não nasceu isso que a galera vê. É porque, de novo, ali, quando ele tinha 5 mil, 10 mil, 30 mil seguidores, quem via era pouquinho. Então hoje a galera vai falar, nossa, eu quero ser esse cara. Sim, mas ele também já... O Whindersson passou seis anos morando num colchão ali e o cachorro. Mas daí quando explode, a galera fala, nossa, eu quero fazer o que esse cara faz. Mas você quer pagar o preço que ele pagou? Ou você só quer fazer o que ele faz? Porque o Ventura, a gente fez muito show, bosta, junto na vida. Até dar muito certo. E aí o Oscar Filho falou assim, quando a gente... A galera hoje quer fazer stand-up, pensando assim, eu vou fazer stand-up porque eu quero ganhar dinheiro. Quando a gente começou, a gente não sabia que era possível ganhar dinheiro fazendo stand-up. Mas eu quero tesão, quero engra... Tanto é que a minha geração da comédia, todos tinham outra profissão. Meireles publicitário, Ventura bancário, eu professora. Hoje não tem mais. Hoje o cara fala, quero ser comediante. Ele se forma no ensino médio e começa a fazer stand-up. Sim. Então assim, graças ao que a gente fez antes, hoje isso é uma profissão. Mas quando a gente começou, a gente só fazia porque era gostoso. É, tesão de fazer, né? É isso. E tem aquela turma que ainda fala assim, né? Porra, Cris, eu te acompanho desde o começo. Você fala desde o começo? É, desde quando? Desde 2018. É. Fala, nossa. Não, isso não é o começo, não. Isso é a hora que a minha cabeça apareceu assim no meio do oceano. Exatamente. Porque eu tava lá na profundidade. Eu tava lá nadando muito tempo, muito tempo. Isso eu faço muito quando aparece, que sempre aparece, né? Aquela galera que, aquela tia que nunca te deu um bom dia. Mas daí aparece no arquivo confidencial do Faustão, aparece a tia chorando. Ai, minha sobrinha. Sempre tem, né? E aí, quando aparece algum amigo, aqueles amigos, entre 17 aspas, que vem assim. Nossa, Cris, você vai vir fazer show aqui, não sei aonde. Nossa, tem convite, tem ingresso, tem lista, tem alguma coisa? Eu falo, meu amor, claro que tem. Os meus produtores sabem que qualquer amigo meu está liberado pra entrar. É só você mostrar alguma foto em algum show meu que você foi lá em 2007. Você é meu amigo, não é meu amigo? Sim. Porque em 2007 eu tava me fudendo pra levar os amigos pra ver o show. Então, como você foi, que eu tenho certeza que você é meu amigo, né? Então é só você mostrar lá a foto que você tirou comigo, tá? Me dando força em 2007, que você entra de graça pra sempre. Pode ir. É porque amigo, quando tá fazendo sucesso, né? Amigo não é chupim, né? Exatamente. Aí é chupim. Exatamente. Amigo mesmo é lá no começo, né? Exatamente. E é aquela velha história, a frase que todo mundo conhece, que é mais fácil você transformar um cliente em amigo do que um amigo em cliente, né? Uhum. É verdade. É verdade. Ô, Cris, conta aí umas... umas buchas que você já pegou no Vênus, assim. Ah, no Vênus. Achei que você fosse lá no stand-up. Que você foi pra um caminho, o troço virou e foi pra lá e você falou, cara, que enrascada. O que é que está acontecendo aqui? Como é que eu saio e não saio e deu treta e deu ruim e teve, porra, sei lá, o convidado pirou o cabeção. Eu tenho uma sorte gigantesca que eu tenho a IAS. Porque ela é redonda? A IAS, ela consegue, assim, a gente é muito diferente e às vezes as pessoas veem isso como uma coisa negativa. Nossa, isso é muito diferente. Mas é por isso que dá certo? Complemento. A IAS pensa em perguntas que eu jamais perguntaria. Que eu não tenho interesse nenhum naquele assunto. E ela pergunta, eu falo, ei, caralho, que legal, é verdade. E ela pergunta. A gente tem idades muito diferentes. A IAS tem idade mais perto da minha filha do que de mim. É, vinte e pouquinho, né? É. Então, a gente tem interesses diferentes. A IAS é totalmente da música. Vai alguém da música lá, a pessoa acha que a IAS é stalker. Porque a IAS sabe. Sabe tudo. Mas não é que ela sabe daquela pessoa. Ela sabe do cenário musical. Ela sabe o maestro que trabalhou com o pianista, que fez o arranjo pro DJ que gravou com a... Eu fico assim, meu Deus, IAS, vai dormir. Porque ela não para. Ela não para. Sim. Então, facilita muito. Porque uma vê que a outra tá, já salva. Sim. Sabe, a gente se salva bastante ali. Mas já teve. Já teve o que eu falei pra você. O pior pesadelo é o conciso. O conciso é o pior pesadelo. Então, é desesperador. Tipo, parece aquele adolescente, né? E aí, como é que foi o dia? Top. Top. Tá feliz? Tô. É. Achou da hora? É esse. Meu Deus do céu. Fala, demônio. Aham. Não vai. Ou a pessoa que... Ela vai... Ela pede pra ir. Tem muita gente que pede pra ir. E aí, ela vai e você fala assim, ah, beleza. Vamos trazer tal pessoa aqui. É bom porque apareceu aí tal notícia dela. E a gente vai desenrolar isso aí com ela. Deve estar todo mundo querendo saber. Aí, a gente chega lá e fala, tem um conciso que você não quer falar disso? Fala, meu amor. Então, não tinha por que você vir, né, bebê? Sabe? É só, ninguém sabia quem você era até você comprar a bolsa da Chanel. Que apareceu lá no site. Aí, agora, você não quer que a gente fale da bolsa da Chanel? Ô, bebê. A gente vai falar do quê? Do que nós vamos falar? E aí, você tem duas horas ali com a pessoa e... Só que daí, a galera no chat enlouquecida, né? Fala do assunto. E a gente respeita. E não falam, né? Não, a gente respeita. A gente respeita tanto tempo de convidado. Às vezes, tem isso também. Porque a gente sempre faz duas horas. A gente sempre faz duas horas. Só que, às vezes... Imagina, Joel. Você chega lá e fala assim, gente, olha, beleza. Eu vim, reservei esse horário na minha agenda e tal. Mas eu preciso sair sete e meia. Ok? A gente vai parar sete e meia. E pronto. A galera fica assim, como que vocês me deixam um convidado deste nível? Fazer pouco tempo. Eu falo, gente, mas ele precisava ir, Brasil. Aconteceu com o Endel. O Endel Bezerra, amo, hein? Amo o Endel. Eu também, adoro o Endel. E aí, ele foi... Era o dia do aniversário do casamento dele. Pô, e o cara foi lá, hein? Ele foi. Só que ele falou, gente, eu vou jantar com a minha esposa. Gente, óbvio que você vai jantar com a sua esposa. Fica tranquilo, a gente vai... Se você entrar lá... E a primeira coisa que a gente fala... Gente, tudo bem? A gente tá aqui, o Endel... Vai ser um pouquinho mais curto, né, o Endel? Que você não sei o que, não sei o que, não sei o que. No final, a gente fala de novo. Ah, a gente tá encerrando, porque o Endel... Olha os comentários do vídeo. É, é uma pena, né, que não fizeram duas horas... Justo esse convidado, não sei o que. Um convidado desse, vocês não aproveitam. Nossa, cara. Porque tem muito isso. E isso foi uma coisa que... Como eu vim da comédia, eu já estava acostumada com hater de internet. Já estava acostumada. Cara, como é que você se acostuma com isso? Ó, eu tenho um amigo que ele foi... Porque assim, ano passado... Foi ano passado ou ano retrasado? Agora eu já não lembro, né? Eu recebi... Eu raramente tenho um hater. Mas quando tem, eu paro pra pensar. Muito. Eu fico triste. Eu falo, cara, por que esse cara tá falando isso? Por que essa moça tá falando isso? Onde foi que eu vacilei? Eu errei em algum lugar? Eu fico reflexivo, cara. Eu sinto um negócio. Eu falo, pô, talvez tenha uma lição aqui pra mim. E tal, tal, tal. E acho que eu tenho uns dois anos... Que eu tava... Eu tava em Santos, morava em Santos... E tinha acontecido alguma coisa que eu tava reflexivo... Tipo, uma semana. Aí, cara, o prefeito da minha cidade... Quem não é mais prefeito... Ele ligou uma live. Cris. Foi uma hora de hate. E ele, como se nada tivesse acontecendo... Não, beleza, porque aqui na cidade de Santos, assim... Vocês fazem as coisas assim... Porque a gente... É mentira! E falando, e falando, e falando, e falando. Depois eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, cara... Você me deu uma aula de hate. Porque eu achava que eu sabia lida com ele. Você que sabe. Eu quero te fazer essa pergunta. Como é que você lida com um... No caso dele, ele falou... Joel, faz parte do meu negócio... Da minha vida inteira. Como é que você lida com um hate? Eu vou te falar o que eu falei pra Yas. Quando a gente começou. Porque a Yas vem de um lugar da internet... Que ela fez um vídeo legal, fofo, engraçadinho. Ela viralizou. E ela tinha seguidores... Do lado, fofo e engraçadinho. Só. Ela nunca tinha lidado... Com o limbo. Sabe? Com a deep web do hater. É, porque é porrada, meu. Difícil. E aí, quando... No primeiro momento que teve... Eu falei uma coisa... Que eu inclusive falei novenos isso. Porque eu postei nas redes sociais... E depois falei novenos. Eu falei, gente, olha só. Isso aqui dá dinheiro. Dá dinheiro fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Dá dinheiro, tá? Então, assim... Se você tem o número da Mega Sena... Você me dá ou você joga? Se você sabe como fazer um podcast de sucesso... Faça. Pronto. Você é imbecil? Olha aqui, Cris. Como fazer um podcast perfeito? Ganhe mais dinheiro. Não, idiota. Se você sabe fazer o podcast perfeito... Vai lá e faz, meu. Faz. E fica rico. Porque isso aqui dá dinheiro. Por que você tá me ensinando a fazer? Sabe? Tipo assim... Eu tenho a receita do melhor bolo do mundo. Eu faço o melhor bolo do mundo. Eu abro uma doceria e fico rica porque vendo o melhor bolo do mundo. Ou eu vou lá e falo, Joel... Você não sabe. Tá aqui, ó. A receita do melhor bolo do mundo. Faz aí. Enquanto eu fico aqui... Pobre. Pobre. Infeliz na minha vida de merda. Porque eu só sei ser hater. Aprendi. 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 Gostei, gostei. Porque é muito foda. Você nunca vai ser criticado por alguém que esteja fazendo mais do que você. Com certeza não. Você só é criticado por quem tá fazendo menos. Quem tá fazendo mais tá ocupado demais, Joel. Você para pra ver o que a Crispaiva tava fazendo nos stories? Não. É lá de vez em quando. Porque a Curiosidade postou um negócio aqui que foi no show da Maraís. Ah, que legal. Mas segue a vida. Quem tá ali... Ah, o que que Joel falou, hein? Cara, é a pessoa que tá muito desocupada. Sim. Muito desocupada. Eu adoro você. Você sabe disso. Eu te sigo, acompanho. Eu não paro pra ver tudo. Porque eu tô trabalhando feito uma filha da puta. Você bate aqui e o olho é legal. Tá o próximo. É. Nossa, que legal isso aqui. Às vezes você abre live e eu entro. Fico lá 15 minutos. Ai, meu Deus. Já tenho que ir porque é Vênus. Pronto. Já não consigo mais ficar. Então, assim. Quem está ali falando é porque tá com a vida muito avulsa. Você chegou a ver. Eu não sou a pessoa que se pauta pelas reportagens do Fantástico. Mas eu vou falar disso especificamente. Você vai entender por quê. Você chegou a ver a reportagem que o Fantástico fez com haters. Não vi. Assista. Vai lá depois no Globoplay lá e assista essa reportagem. O que eles fizeram? Eles selecionaram haters da internet. E mudaram assim. Foi a Cerebelli? Não lembro agora quem foi a jornalista. Queria conversar com os haters e tal. E daí ela fala. Eu achei que não ia aparecer. Eu ia aparecer tipo uns dois ou três. Ela falou. Eu recebi centenas de mensagens. De haters. Querendo falar comigo. Tipo, hater profissional? Assim? Qual a sua profissão? Hater. Hater. Que adoram. Se você ouve as pessoas falando. Tipo, eles falando assim. Eu gosto. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem mal. Com a vida delas. Que isso? Aí ela falou assim. Mas você sabe que às vezes a pessoa pode. Você pode despertar um sentimento de depressão na pessoa. Você pode fazer a pessoa. Ele falou assim. Ah, daí se eu conseguir isso é até melhor. Aí é porque deu certo mesmo. Aí ele fala. Eu quero que a pessoa sinta a vergonha. De ser. Tipo assim. A droga que ela é. Aí ela falou. Mas na tua opinião. Ela é uma droga dele? É. Mas que seja. Então assim. É uma galera. Entende? Que assim ó. A Mariana Brito falou uma coisa. Que eu achei tão maravilhosa. Um dia eu amo a Mariana Brito. Ela falou uma coisa. Que eu achei tão maravilhosa. Ela falou assim. A gente tende a dar muita importância. A opinião de pessoas que não se importam com a gente. Então assim. Qual a opinião que te importa? Quem são as pessoas que você ama? E que te amam? Porque a pessoa que te ama. Ela. Dar uma opinião sobre você. Positiva ou negativa. Ela está abdicando do tempo dela. Pra te falar. Ó João. Isso aqui foi legal. Ou isso aqui não foi. Ou alguma coisa assim. A pessoa que te ama. A pessoa que não te ama. Ela está preocupada com você. Não está. Ela não está preocupada. Sabe? Às vezes a Yas fala pra mim assim. Ah mas. Eu leio tudo porque às vezes pode vir uma crítica construtiva. Eu falo. Meu amor. Uma crítica construtiva? Eu ouço do Igor e do Monarque. Que estão aqui. Boa. Que estão fazendo um podcast fodido de sucesso. Legal. Eles vão vir falar pra mim. Ah isso aqui. Sim. Isso aqui não. Aquela ideia né. De pare de aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Exatamente. Sabe? Então é muito difícil isso. Assim. A pessoa. Eu fico pensando assim. Cara. Beleza. Eu estou gravando o Vênus com o Joel. Eu admiro pra caralho o Joel. O Joel saiu de lá. Veio até aqui gravar com a gente. Está duas horas aqui. Que o tempo dele vale mais do que eu poderia pagar. E ele está aqui há duas horas conversando com a gente. E o Zé da Couve. Está no chat. Achando que tem alguma coisa mais interessante pra falar. Pra criticar. Ou pra falar alguma coisa. Ele falou. Meu amor. Então. Vai arrumar um emprego então. Vai fazer. Sabe? Vai fazer mais do que ele fez. E venha sentar aqui pra falar alguma coisa mais interessante do que ele está falando. Porque eu não tenho muita paciência com isso. Eu não consigo. De verdade. Uma vez eu estava. Eu trabalhava numa produtora. E a gente recebeu uma caixa de livros. Tipo. Uma editora mandou uma caixa de livros. Que eram lançamentos. Ou que eram não sei o que. E aí distribuiu. Né? Chega presente. Ah distribuiu. Tá não sei o que. E eu fiquei com uns dois ou três. E botei no carro. E estava indo. E naquele dia ou no dia seguinte. Sei lá. Eu fui jantar com um amigo. Dei carona pra ele. Ele entrou no carro. Falei. O que é isso aqui? Eu falei. Ah. Os livros que chegaram lá na produtora e tal. Distribuíram. Aham. Ele falou. A sutil arte de ligar o foda-se. Você vai ler isso? Falei. Não. Eu não comprei. Eu ganhei. Lá na produtora e tal. Ele falou. Ah bom. Porque se tem uma pessoa que nasceu com o foda-se ligado. Foi você. Se tem uma pessoa que não precisa ler este livro. Aham. É você. Porque você já nasceu com o foda-se ligado. E sempre foi assim. Desde sempre. É difícil pra mim entender o contrário. Eu tive que trabalhar em mim. A capacidade de ser empática. Pra perceber que tem pessoas que se importam o bastante com a opinião alheia. Porque eu de fato não me importo. De fato não me importo. Alguém vem e fala. Ah. Mas você tá tal coisa. Eu falo. Mas quem tá olhando pra mim é você. Só não olhar. O que te tira do sério, Cris? Ai. Parece muito papo de Miss. Mas injustiça me tira do sério. Qualquer que seja. Ela não precisa ser comigo. Tá. E eu mudo o meu caminho. Pra resolver uma situação pra alguém. Mesmo. É. Eu tenho um apelido. Como é meu apelido? Uma. Justiceira dos aeroportos. Porque eu saio resolvendo o problema dos outros na vida, Joel. Eu te juro. Justiceira dos aeroportos. É. Você viu que eu até nem falei pra deixar ela falar. É mesmo, cara? Uma vez eu entrei no banco. Vou contar só isso pra você. Porque isso vai te dar todo o panorama de quem eu sou. Tá. Eu fui no banco resolver um problema da minha conta jurídica. E aí tem aquelas mesinhas que ficam. Sei. Atendimento físico, atendimento empresa. Tá bom. Quem atende empresa não atende físico e vice-versa. Então só podia ser com aquela pessoa. E aquela pessoa não estava. Ela tinha ido almoçar, sei lá o quê. Então eu estava aqui sentadinha esperando a pessoa voltar pra me atender. Aham. Em contrapartida, tinha umas 10 pessoas aqui esperando pra serem atendidas na mesa. Pré-pandemia, tá, gente? Pelo amor de Deus. 10 pessoas no banco já estão ligando o poder de esquidenúncia. E estavam todas aqui esperando. E ali naquele lugar, eu não sei como é hoje em dia, mas não tinha ficha. Você chegava no lugar, aqui, vou ser atendida na mesinha. Na fila do caixa tem, mas ali era meio que... Eu cheguei, tá, tem um cara ali de camiseta preta, tem outro ali, tá. Eu sou a quarta pessoa. Era assim, né? Era meio que um consenso ali que todo mundo sabia quem chegou primeiro ou depois. Mas ok, estou aqui quietinha na minha, vendo todas essas pessoas aqui esperando pra serem atendidas. Do nada me veio um cara, da puta que lhe pariu, parou e ficou urubuzando a mesa de atendimento. Sabe, é... Cara, muito bom esse termo. Urubuzando é muito... Sabe praça de alimentação do shopping, quando tá tudo lotado e a pessoa fica com a bandeja do lado da tua mesa assim, ó? Ele tava assim, sem a bandeja, esperando, esperando. A pessoa levantou ele, pum, sentou. Aí veio a justiça? Aí eu... Aquele cara tava na fila? Aí eles... Não, não, não tava. Falei, não, ele não chegou antes de você? Não chegou antes de você? Aqui já, já começa, né? Não chegou antes de você? Não chegou? É. Não, não. Aí eu... Aí eu fui até lá. Aí eu fui até lá. Falei, escuta. Esse cara não tava esperando, não. Daí ela... Ai, mas eu... Tá tudo bem, eu vou só atender. Eu falei, não, não, você não tá entendendo. Tem dez pessoas ali que estão esperando, estão aguardando pra serem atendidas. Ele não estava. Sim. Ah, não, porque não sei o quê. Aí eu... Tá bom. Isso aqui é o celular, câmera, tal. Meu nome é Cristiana, eu tô aqui no banco tal, da rua tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô aqui com a funcionária tal, na cara da menina, assim, ó. Este cara acabou de furar a fila daquelas dez pessoas. Ele tava na frente de vocês, gente? Aí tô... Porque daí a galera, né? Não! Eu falei, então, ele não estava na frente dessas pessoas. E a funcionária do banco que deveria organizar o atendimento está, na verdade, tumultuando. Assim, voltei e sentei. Aí o cara levanta da cadeira, sai. A funcionária vem até a gente e fala, ele vai aguardar, tá? Quem é o próximo? Eu falei, ah, então agora ela aprendeu a olhar pra cá, pra onde estão as pessoas que precisam ser atendido. Nem era comigo. Não era eu a próxima. Sim. Entendeu? Eu já fiz um cara embarcar num voo, que a companhia tava dizendo que não tinha lugar pra ele. Mas tinha? Então. Tu botou leões, cara. Eram dois, porque tinha. Olha, tá. Eram dois voos saindo de uma... Eu tinha que fazer show. Tinha dois voos saindo, um pra Congonho e um pra Guarulhos. Eu chego no check-in, faço o meu check-in, pego minhas coisas e saio do meu lado aqui, ó. Tem um cara todo paramentado, do exército, todo paramentado. Aí, meu namorado, na época, fala assim... E a gente ouvindo, né? Porque não tinha como não ouvir. O do lado falando pra ele assim, não, não tem como, não tem como. Eu posso te dar uma declaração falando, mas realmente não tem como, não tem como. Ele, não, eu preciso, preciso, preciso. Era um voo que ia chegar, tipo, quatro da manhã. É. Em São Paulo. Então, imagina, ia chegar quatro da manhã, ele ia direto pra se apresentar às seis da manhã, né? Não, não tem como, a gente te dá uma declaração. Então, não sei o que, meu namorado vira pra mim e fala uma frase, que ele não poderia ter falado. Ele fala, ele vai passar o final de semana preso. Aí eu, como assim? Não, porque não tem essa de declaração no Exército. Se não se apresentar... Entendeu? É tipo assim, vale o seu atestado de óbito. É a única declaração que vale pra eles. De resto, não. Não tinha voo, viesse de patins. É o que ele vai ouvir. Não interessa. Você tinha que ter vindo ontem. Você viesse a pé. Você... Caguei. Fretasse um voo. Não me interessa. Você tinha que estar aqui. Ele vai passar o final de semana preso. Falei, peraí. Falei, mas não vai mesmo. Aí eu esperei o cara sair do balcão. Fui lá, chamei ele de canto. Falei, olha. Já aconteceu isso comigo. Você vai falar isso, 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 isso. Tem a regra tal, 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 não sei o que. Da lei. Que regulamenta. Você vai pedir um assento baseado nisso, 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 nisso. Passei tudo pro cara. Falei, eu decora esse número aqui. Que é esse número do seu canto. Aí o cara voltou. Eu fiquei... Beleza. O cara voltou. Eu fui pra sala de embarque. Daí a pouco eu vejo o cara entrando. O cara foi, entrou, embarcou no voo. Falei... A justiceira dos aeroportos. Tata, 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 tata. Mais uma. Eu sou assim. Então quando eu falo que é injustiça, parece muito papo de Miss. Mas não é que eu não gosto de justiça, vou pra casa e choro. Eu não gosto de justiça e vou... E resolve. E vou pra cima. Eu vou pra cima. E se for com a minha filha, então, meu Deus do céu, a pessoa não quer. A pessoa não quer arrumar confusão com a Mariana. Ela não quer. Eu falo, você não quer arrumar confusão com a minha filha. Estou te avisando. Uma coisa que você... Você vai querer muitas coisas na sua vida. Mas isso você não quer. E eu te garanto. Você nem sabe. Mas você não quer arrumar confusão com a minha filha. Porque não vai ser bom. Pra tua vida. É nesse nível, mano. É nesse naipe? Você não quer. É que eu gosto. Eu falo que eu gosto do meu nome porque ele me dá a possibilidade de ser fofo ou não quando eu quero. Entendeu? Eu digo, quem é? É a Cris. Oi, Cris. É a Cristiane. Manda chamar. É a Cristiane que tá falando. Muda. A pessoa já tá falando com outro ser humano. Em três segundos. É outro ser humano que tá falando. Bom, isso te tira do sério. Me tira do sério. O que que esquenta teu coração? Que deixa você fofa? Você fala assim... A Mar me deixa fofa. Ela consegue coisas impressionantes. Impressionantes. Eu sou muito mole pra bicho. Nossa, muito mole pra bicho. Campanha de arrecadação pra bicho. Tem ONG de bicho que eu ajudo. Eu sou mole pra cachorro. Então, meu Jesus amado. Sim. Mole, mole, mole pra bicho. E eu sou... Eu sou mole pra amigo precisando de alguma coisa. Sabe? Se eu... Eu tô postando um corre absurdo. Se o amigo me liga e fala... Cris, furou o pneu. Tá bom. Tô indo. Ah, que legal. Eu vou. Eu sou mole pra essas coisas, assim. Sabe? Mas eu não... Eu não sou muito de ficar triste, Jo. Você acredita? Cara, eu não consigo imaginar você triste. Não consigo. Eu fico muito, muito feliz. Ou puta. Puta eu consigo imaginar. Nossa, puta é fácil, né, Mar? Vou de zero... Eu vou de zero a cem e de cem a zero. Muito rápido. É uma Ferrari com um freio muito bom. Sou eu. Caraca. Você curte ler? Gosto de ler. Qual foi o último livro que você leu? Mas, então. Aí que tá. Eu gosto de ler. Não tenho tido tempo, agora, nessa loucura que tá a minha vida. Mas eu gosto de ler e eu tenho um problema com leitura, igual eu tenho com série. Eu não consigo largar. Como assim? Se eu não ver o fim, eu não paro. É igual caixa de bis. Tipo, você pega um livro e... Eu não consigo. Vai até... Eu não consigo. Aconteceu uma coisa muito engraçada, que inclusive por culpa da Mariana, a Mariana sempre foi uma criança. Eu te disse que ela é fora da casinha. Ela guardava os dinheiros. Sabe aquele dinheiro de vó? Dinheiro do não sei o que. Porque era pra ir na Bienal do livro. Essa é a minha filha. Caracas. E ir na Bienal comprar livros de psicologia. E aí, uma vez ela chegou e falou... Mãe, tava todo mundo falando desse livro aqui na Bienal e tal. Parece que é um livro legal. E eu me trouxe. Foi quando bombou o 50 Tons de Cinza. Uhum. Ela falou... Tava todo mundo lá. Tinha uma fila pra comprar. Tava uma loucura da mulherada com esse livro. Taraná, te trouxe. Falei... Ah, legal. Eu abri o livro. Falei, deixa eu ver, né? Abri. Comecei a ler. O sol nasceu. Chegou a hora do almoço. E você lá envolvida, né? Aí eu terminei de ler. Aí eu terminei de ler. Ah, só que ela falou... Ah, mas tem o segundo. Nossa. Dois dias depois, Joel. Eu virei outra noite. Porque eu queria o continuação da história. Eu não consigo parar a história. Sim. Outro dia eu comecei a ver uma série. Como que era uma menina na França, lá, Paris. Emily in Paris. Cheguei do show. Por que que eu faço isso comigo? Cheguei do show. Falei, ah, vou só fazer um negocinho aqui pra dormir. Que a adrenalina do show... A gente chega em casa aqui, né? Aham. Só pra dar uma... Aí liguei lá e tal. Sentei. Seis horas da manhã. Tô eu lá vendo a Emily in Paris. E eu falando, Emily, pelo amor de Deus. Eu saio daí, eu preciso dormir. Eu não consigo. Mas, porra, mas as séries são desenhadas pra fazer isso. O que a gente é viciante. Eu já percebi que, assim, pra você parar... Você tem que parar no meio do episódio. Porque no meio do episódio, o problema do episódio anterior se resolveu. E não tem o novo problema. E não tem o novo. Porque o problema do novo episódio vai dar aquela hora do, tipo, assim... Entrei na minha casa, peguei meu namorado com outra. Pá! Você corta. Aí você vê o próximo episódio. Cara, minha esposa um dia falou assim... Amor, vamos ver Peek Blinders? Olhei. Mas nem a pau, velho. Vai acabar. Não, nem a pau, nem a pau. Nove episódios, 55 minutos cada episódio. Eu nem começo, Cris. Eu nem começo. E eu tenho certeza que eu nem começo. Mas eu vi uma última série que eu sabia que eu não ia querer ver. Mas eu dei o play. É uma série de Netflix de um negão que foi preso injustiçadamente. E aí ele se torna advogado no meio da cadeia. Ele vai liberando os caras. Eu esqueci o nome da série. Não, mas não negão. Aí depois você acha... Cara, 11 episódios eu não aguentava mais, cara. E eu fui até o fim, cara. A gente vai. Não vai? A única série que eu parei e não voltei foi The Walking Dead. Porque eu me decepcionei com um momento da série. Já não é spoiler mais. Tem cinco anos que aconteceu isso. Você já assistiu alguma coisa? Sabe alguma coisa do Walking Dead? Liga. Não sei nada. É um zumbi. Os caras são tudo mortos, indo atrás de desvivos. São zumbis. São zumbis e a galera vivendo num mudo sem regras. A galera fala, é uma série de zumbi. Não é uma série de zumbi. Tem zumbi. Mas a grande questão do Walking Dead é você imaginar uma sociedade onde não tem lei mais. Não tem lei. Então assim, quem é você quando você não é proibido de fazer nada? Entendi. Essa é a grande questão deles. As pessoas acham que isso é liberdade, mas isso não é liberdade, né? Exatamente. Então assim, a série na verdade é sobre isso. Sobre grupos que tentam continuar vivendo politicamente correto. Sabe? Uma sociedade com respeito. Com nananana. E a galera que tá com foda-se. Porque cara, agora se eu te matar, te prender, te roubar, te estuprar, te fazer o que eu quiser... Não pega nada. Não pega nada. Porque acabou, acabou. Acabou a sociedade. Então é meio que essa... E aí o que acontece? Essa galera aqui que é do bem, tá puta com o cara do mal. São dois grupinhos que a gente acompanha na série. Porque ele matou o cara lá. Enfim, fez um monte de merda com esse grupinho do bem. E aí o grupinho do bem começa a querer pegar o cara do mal. Só que ele é do mal. Então ele sempre tá em vantagem. Porque ele não tem escrúpulos. Ele é do mal. Sim. Só que daí eles fazem uma armadilha. É aí que eu escuto falando. Isso foi lá na temporada 4, 5, sei lá. Tamo na 9. Eles armam uma armadilha pro cara. Pegam. Aí o Rick tá putaço com ele. Putaço. Tipo assim, matou meu amigo. Estuprou a menina. Fez isso aqui. Roubou. Putaço. 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 Ele chega. Ele consegue chegar na frente do Negan. Ele tá com a arma apontada pro Negan dele e fala... Eu não vou fazer isso porque eu não sou igual a você. E vai embora. Não, não, não. Aí pra mim for. Aí tu vai te fuder. Deixa que eu mato então. Dá aqui pra mim que eu mato. Porque... Ah, não. É muita vontade de fazer a série durar mais do que precisa. Muito, né? Entendeu? Nossa. Ali é, cara. Mais um, mais um, mais um. Já resolveu. Arruma outro inimigo amanhã, gente. Pelo amor de Deus. E aí eu... Essa eu deixei de ver. Não voltei mais. Ô, Cris. O que que você... Considera... O melhor investimento que você fez no último ano de até 100 reais? Ah... O que que foi? Ah, de até 100 reais? O melhor investimento? De até 100 reais. Melhor investimento. Tá, já sei. Eu comprei um... Uma fronha fofinha. Que ela não é só fronha. Ela é meio que um porta-travesseiro. Ela não é só o tecido. Ela tem meio que uma almofadinha por dentro, assim. Então ela é uma fronha fofinha e eu gosto muito dela. Por quê? Não sei. Eu gosto do momento de descansar. É tão raro eu poder descansar, sabe? E aí foi um conforto que eu me dei naquele último do dia, assim. Que dá aquela relaxada e eu descanso, sabe? Eu gosto muito do meu sofá. Mas daí seria mais do que 100. Mais do que 100. Então eu não poderia falar do sofá. Mas eu gosto muito do meu sofá. Meu momento em casa é chegar e fazer assim. Sofazão. Sofazão. Às vezes eu nem ligo a TV. Às vezes eu deito, vejo alguma coisa no celular. Jogo um joguinho. Eu tenho um board game que eu gosto muito. Que eu tenho a versão dele no celular. Porque eu gosto demais desse jogo e as pessoas não têm muita paciência pra jogar ele sempre. Eu quero jogar ele sempre. Então eu baixei ele no celular porque daí eu não irrito as pessoas que gostam de jogar comigo. Minha mãe ama jogar board game. E aí eu não irrito ela. Porque daí o meu eu jogo sozinha. Bom, então em até 100 reais foi um... Um jogo de cama. Uma franhazinha. E qual foi o hábito que você implementou na tua vida nos últimos dois anos? E que te deu um baita de um resultado? Olha a tua vida dois anos pra trás. Você fala, putz, eu não fazia isso e eu faço e... Putz, muita coisa melhorou assim. Parar de falar de política. Tem aproximadamente dois anos que eu fiz isso e a minha vida mudou completamente. Fala mais. Eu brigava muito na internet. Sabe? Eu achava que a gente podia mudar as coisas. Eu acreditava nisso de verdade. Eu demorei pra desacreditar. E então eu brigava muito na internet. Eu brigava assim. Quando você diz muito... Eu falo brigar, mas na verdade é falar muito... Provocar. Provocações reflexivas. É, é. Eu recebia muita mensagem de muita gente falando assim... Nossa, Cris, eu usei seu tweet na conversa com o meu amigo do bar. Nossa, eu li seu texto do Facebook pra minha mãe. Nossa, eu não sei o quê. E eu ficava nessas, sabe? Só que, infelizmente, a gente tem... E eu vou falar aqui de uma maneira bem mais abrangente possível. A gente tem uma galera que defende a democracia desde que você pense como ela. Ela não defende a democracia de fato. Porque na democracia, por conceito, é todo mundo poder poder pensar. Todo mundo poder pensar. E raciocinar, e ter as suas opiniões. Isso é a democracia. Então, na democracia, se você defende a democracia... Você precisa defender a pessoa que pensa diferente de você. Necessariamente. Porque, então, você não defende a democracia. Não dá pra ser as duas coisas. Sim. Eu defendo a democracia, mas se você pensa diferente de mim... Não, então aí... Entendi. É outra coisa. Você já perdeu a sua defesa inicial. Sim. Então, eu entendi que as pessoas têm muita dificuldade em conviver, conversar, trabalhar com pessoas que pensam diferentes dela. E, é... Curiosamente, a pessoa do meio, que é mais atacada pelo seu pensamento, que é o Danilo, que é meu amigo pessoal, ele é extremamente atacado. Sim. Por qualquer coisa. Do pensamento dele, né? Pelos dois extremos. Ele é atacado pelos dois extremos. Ele é o cara do meio que mais dá oportunidade pra todo mundo. Ele tem, no programa dele, do roteiro ao palco, do café, da tia do café até o palco, ele tem no programa dele os 50 tons de cinza da política brasileira. Ele tem, do bolsonarista extremo ao lulista extremo, ele tem o libertário, ele tem o centro-esquerda, ele tem o centro-direita, ele tem tudo lá. Porque o Danilo não olha pra isso. O Danilo olha. Você tem talento? Você é um bom profissional? Então vem. Então vem. Ele quer, inclusive, essa diversidade. Ele gosta dessa diversidade. E por incrível que pareça, as pessoas que mais detonam o Danilo são as pessoas que mais fazem essa divisão. Você pensa assim? Eu não quero trabalhar com você. Você tem essa opinião? Eu não quero você no meu show. Você faz assim? Então assim, eu entendi que eu estava lutando pelo mundo e sendo injusta com a minha filha. Porque essa minha briga toda me deixava à margem de trabalhos que eu poderia estar fazendo. Certo. E isso não é que eu acho não, tá? Eu sei. Eu soube de conversas em reuniões. Assim. Ah, e a Cris Paiva? Olha o Twitter dela. Sim, mas ela fala sobre isso na comédia? Nunca falei sobre política no palco. Nunca. Nunca. Mas a pessoa não quer trabalhar com alguém. Não quer ter alguém à sua volta que pensa minimamente diferente. E não é que eu sou o outro extremo, não. Eu não sou nenhum dos dois extremos. A pessoa, se eu só não concordo, eu já não sirvo. E aí eu parei de falar. E a hora que eu falei, chega. Chega. Eu estou brigando por uma coisa que não tem conserto. Tinha um, vai vir outro, vai vir outro. Talvez o outro volte. Talvez o outro venha. Não tem conserto. Pelo menos não pra agora. Pelo menos essa geração não vai ver. E eu estou deixando de criar uma vida melhor pra minha filha. E aí quando eu calei a minha boca, as coisas fluíram. Minha vida financeira mudou. Caracas. Opa. É isso que eu ia te perguntar. Que tipo de consequência mesmo concreta? Então, grana. 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 Rapaz. Mesmo. Oportunidade. Pessoas. Mesmo. Mesmo. Assim. Não é brincadeira. As pessoas acham que... Ah, mas se você... Não, não. É muito velado o que acontece. Nos bastidores. Mas é muito feio o que acontece. Nesse sentido, sabe? Então, eu já vi, por exemplo. Humorista. Receber mensagem falando assim... É porque... Aí que tá. Eu tenho um benefício. Que é ter começado muito cedo. Então, eu tenho um respeito. Que a pessoa, assim... Se a pessoa... Não me coloque é uma coisa. Mas a pessoa não consegue bater de frente. Entendeu? Ela consegue não me botar no projeto. Mas se eu tiver, ela não vai ter como bater de frente. Porque existe um respeito com a minha história dentro da comédia. Apesar das pessoas só me conhecerem agora. Mas entre a galera, eu tô falando, né? Entre a galera, todo mundo sabe quem é a Cris Paiva. Mas eu já vi humorista receber mensagem falando assim... Deleta aquele tweet, senão eu te tiro do projeto. E a pessoa ir lá e deletar. Porque não pode perder aquela grana. Entendeu? Eu vi isso acontecer. Então, é muito sério. Porque aí, essa pessoa... Na sequência. Ter um tweet dela falando pela democracia. Eu falo, não, meu amor. Você não tá sendo democrata. Você não tá brigando pela democracia. Você quer que todo mundo pense como você pensa. Isso não chama democracia. Isso chama qualquer outra coisa que você queira. Democracia não chama. E aí, você pode pegar de uma ditadura a outra. Você pode pegar o ditador de um lado ou o ditador do outro. Aí, você encontra isso que você tá querendo propor. Mas democracia não é. Então, o hábito que mudou a minha vida foi isso. Eu calei a minha boca politicamente. E olha que, às vezes, acontece... Por exemplo, a gente teve agora... Há pouco tempo, no Vênus, foi uma convidada que ela provocou esse debate. Ela provocou esse debate político. E, veja, eu não tenho problema em conversar sobre política. Eu tenho o meu embasamento. Eu tenho as minhas crenças, o que eu acredito e tal. Eu não tenho problema nenhum em conversar sobre elas. Porque eu acredito, de fato, nelas. Eu não converso só com quem eu concordo. Então, eu acho que quanto mais a gente conversa com quem discorda da gente, mais forte ficam os nossos argumentos, né? Legal. Quando a pessoa só fala pra bolha... Sabe, você fala assim... Você fala, isso aqui é coca, todo mundo aplaude. Isso aqui é coca, todo mundo aplaude. Eu falo, João, isso aqui é água. Você fala, trava. Fala, água? Não, água? Como assim, água? Não, isso aqui é... Você trava. Porque você tava acostumado a falar que era uma coisa e todo mundo te aplaudia. E foi o que aconteceu lá. Ela falou uma coisa. Eu falei, não, isso que você tá falando não é verdade. Você sabe, né? Aconteceu tal coisa. E aí, nossa, foi... Minha vida virou de novo naquele mês um inferno. Graças a Deus, muito, muito, assim, a imensa maioria, eu vou falar 80% das mensagens que eu recebi, foram, nossa, me senti representado. Nossa, ainda bem que você falou aquilo. Nossa, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu não quero. Não quero. Eu não quero esse assunto. Eu não quero. Eu falei porque ela provocou. Se você assistir depois do vídeo, você vai ver. Assisti. Você assistiu? Que foi até uma coisa assim. Eu só falei, olha, eu não concordo mais respeito. Daquilo pra frente foi só... Mas e, mas e, mas e... E eu fui só respondendo. Eu só fui respondendo. Sim. Dali pra frente. Eu não queria aquele assunto. Não fui eu que puxei o assunto. Não fui eu que fomentei o assunto. Então é um assunto que eu prefiro não falar. Não por conversar. Entre amigos, adoro. Falamos, rimos. Porque, olha que curioso. Uma das minhas melhores amigas, a Anny Freitas. A gente discorda politicamente pra caralho. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. A gente conversa, a gente ri, a gente se abraça. Sabe? Porque existe tolerância, né? Puta que me pariu. Infelizmente a intolerância é um problemaço. Tem três assuntos que eu não falo. E eu tenho minhas convicções, mas eu não falo. Eu não falo sobre futebol. Eu não falo sobre religião. Mas qual o seu tipo? Mas, cara, ele... Corte do Vênus! Eu também não falo sobre política. Porque eu sei que o Brasil tem uma intolerância absurda pra esses assuntos. E, putz, o Joel torce pra aquele time, então eu não gosto mais dele. Ah, o Joel votou naquele cara, então... Não gosto mais dele. Não gosto mais dele. E é muito louco. Uma coisa que eu sempre falo sobre a Anny. Especificamente a nossa relação é muito bonita. E eu falo assim... Mas como que vocês... Mas como que vocês conversam? Como que vocês convivem? Eu falo pelo simples fato de que a gente sabe que o nosso problema não é a outra. O meu problema não é a Anny. O problema da Anny não sou eu. A gente tem um problema. A gente pensa soluções diferentes pro mesmo problema. Legal. Ninguém quer a fome. É que ela quer resolver a fome de uma maneira. E eu acredito que resolver a fome é de outra maneira. A gente briga na solução. Ah, mas o meu problema não é a Anny. Eu não tenho nada contra a Anny. Eu amo a Anny. A Anny me ama. Não tem problema. Entendeu? Então as pessoas acabam brigando entre elas. Tratando-se como problemas. Mas o meu problema não é a outra pessoa. Sim. Ela só pensa numa solução diferente. E aí o que a gente faz com isso? Porra. Somos adultos. Então os adultos sentam. Conversam. E falam. Pô Joel, você acha que o melhor é assim? Eu acho que o melhor é assim. Tá. Duas coisas. Ou a gente tenta do seu jeito e depois tenta do meu. Ou a gente vê o que nos nossos dois jeitos de pensar a solução pode se encontrar no meio do caminho pra gente fazer a solução que nós dois acreditamos ser melhor. Dá pra ir fazendo isso enquanto faz isso? Dá pra gente resolver o problema imediato, mas pensar a longo prazo? Pra que a sua solução imediata não precise ser imediata para sempre? Pronto. Pronto. Mas as pessoas não conseguem exatamente isso. Conversar. E quem sai ganhando com isso? Quem precisa? Quem quer? Sair ganhando com isso. Quem se alimenta disso? Quem se alimenta disso? É isso aí. Cris, quando você pensa em uma pessoa bem-sucedida? Joel Jota. Corte. Parecia o Marília Gabriela agora, né? Uma pessoa bem-sucedida. Joel Jota. Joel Jota. Por quê? Quando você pensa em uma pessoa bem-sucedida, quem é que vem na sua cabeça? Cara, eu vou falar um cara que eu admiro muito, que eu sempre fui muito fã desde adolescente. E aí eu vou te explicar porquê que eu o admiro, tá? Porque a galera pensa que é só amorzinho de fã adolescente. Eu admiro muito o Celton Mello. Eu também. E aí eu vou te explicar porquê. Eu comecei a ser fã do Celton Mello, eu tinha 12 anos. Eu não entendia nem porquê que eu era fã dele. Na verdade eu entendi, era só porque ele era bonito. Mas depois... Mas depois... Que a gente vai ficando adulto, né? Os conceitos também vão mudando. Eu admiro o Celton por... Assim, ele teve muita sabedoria pra lidar com a carreira dele. Ele não pirou, ele não virou... Sabe, você não vê o Celton na Ilha de Caras? Nem tem mais, mas enfim, você entende? Você não vê o Celton blogueirinho. Você não vê. E o Celton conseguiu uma coisa pra vida dele que é o que eu miro pra minha vida. Que é, ele chegou num ponto da carreira que ele só faz o que ele quer. Ele não parou de trabalhar. E ele é muito respeitado fazendo o que ele quer. Ele não se aposentou. Ele não parou de trabalhar. Ele tá lá. Ele tá sempre fazendo alguma coisa. Sempre. Mas ele só faz. Ele só aceita o convite do que ele quer. Então quando eu falo assim, ah, eu quero me aposentar. A pessoa fala, Cris, imagina. Eu falo, não, não. Você não tá entendendo. É que o meu aposentar é diferente. Eu não tô querendo parar. O que eu tô querendo... Assim, é a hora que uma pessoa me manda um convite de um show merda. Eu poder falar, cara, eu não preciso fazer esse show. Eu não vou aceitar. Porque eu não preciso. Eu posso, financeiramente, negar este show. Eu posso fazer só aquilo que eu gosto. Com quem eu gosto. Quem é o elenco desse show? Ah, não. Prefiro não. Legal. Nesse show, quero ir. E não tô... Às vezes não é nem a grana, sabe? Não quero. Eu quero viajar com quem? Com a Alana e com a Arim. É com elas que eu quero viajar, fazer show. Sim. Então, se eu puder fazer o que eu quero. E é isso que eu admiro demais nele. Eu acho ele bem sucedido porque... Eu acredito, óbvio, que ele tem uma boa estabilidade financeira. É óbvio que sim. Sim. Mas o que ele conquistou é muito maior que isso. E o cara é multi, né? Multi talentoso. Escreve, dirige, pôr teatral. É. Ele dublou o Cusco, afinal de contas, da Nova Onda do Imperador, que é o melhor desenho de todos os tempos. Já assistiu a Nova Onda do Imperador? Não. Faça isso por você. Faça isso por mim. É mesmo? É, faça isso por você. Qual foi o nome do desenho? A Nova Onda do Imperador é o melhor desenho de verdade. Se você perguntar pra todo mundo lá no Flow, todo mundo vai te responder isso. Mas é o melhor desenho de todos os tempos. Ele é um desenho adulto. Dá pra você assistir com criança, a criança vai se divertir, mas ele tem piadas adultas. Não fortes, não é isso que eu tô falando. Piadas pra adulto. O filme todo, você vai amar. É mesmo? Eu adoro esse desenho. Adoro esse desenho. Cris, você gostou do papo? Amei. Não, não faz isso. Eu tenho que ir embora. Caraca, olha. Olha, a gente foi longe, tá vendo? Falamos muito? Sério? Eu falei assim, eu não vou falar mais que uma hora e meia, mas passou de uma hora e meia. Antes de eu te fazer a última pergunta, me fala. Tá ligado? Tem uma última pergunta aqui, né? Ai, meu Deus, eu tô me cagando de medo. Onde que a turma te acha aí nas mídias sociais? Você tá falando de política pra cacete. Vota, Aimei. A galera me manda, aqui você não vai se candidatar. Eu falo, mas Deus me livre. Eu votaria em você. Você tá doido. Eu votaria em você também. Vamos fazer uma chapa? Cara, eu votaria em você e eu sei até a headline. A justiceira dos aeroportos. Já pensou? E tu mesmo filmando, indo lá com os caras, botando-nos na página do Facebook, você não, deixa ele passar e tal, não sei o que. É, mas a mala dele quebrou o velcro, tem que botar lacre, não sei o que. É, eu já precisaria de um... Então, pode ligar. Não é? A galera gosta de mim. Eu seria, de verdade, os humoristas falam isso, eu seria a melhor produtora do Brasil, porque o produtor falou não sei o que, eu falo, não, mas você falou tal coisa. Ah, mas eu falo aqui, não, não, querido, você falou tal coisa, dá um jeito. Muda na hora. Enfim, não vou te alugar mais, não. Cris Paiva, o Cris com dois S's, tá? Cris Paiva, em todas as redes sociais, me acha lá, Tinder, Twitter, Instagram, no YouTube, eu tô no Venus Podcast, que inclusive em breve teremos o Joel lá conversando com a gente. O Bruno vai voltar, que ele foi com a Malu, ele vai voltar sozinho, depois a Malu vai voltar também sozinha e... Enfim, é isso, me assistem. Gente, segue no Instagram, segue, me segue com o seu perfil, segue com o perfil da lojinha, todo mundo tem uma lojinha hoje em dia. Todo mundo tem. Então, segue com o perfil da lojinha e segue com aquele perfil fake que você fez pra estar o que é seu ex, segue com esse perfil também, que a gente precisa de número, todo mundo tem também. Ah, mas segui, não gostei do conteúdo. Silencia, não dá um follow, as marcas gostam de número, ajuda a tia. Segue, fica lá o numerozinho, silencia, não vai receber mais nada, não te enche o saco. Muito bom. Excelente, segue aí que vocês vão amar. Segue. Cris, é o seguinte, todo convidado que eu trago aqui, eu faço essa pergunta que vira um rabisco na parede. A pergunta é a seguinte, se você tivesse que dar uma mensagem pra todo mundo no planeta Terra, vai chegar. Em todos os idiomas, em todas as plataformas, outdoor, telefone, TV, carta, vai chegar. Embaixo eu tivesse Cris, assim, uma mensagem da Cris, que mensagem seria essa? Como eu sou a rainha das frases, eu vou dizer uma frase que eu li há mais de 20 anos, quando eu tava numa sala dos professores, sabe a sala dos professores, assim, e tinha uma folha, assim, com essa frase. Eu já procurei o autor, não acho. Essa frase tem na internet, eu não descobri o autor. E essa frase, eu vou botar na parede pra escrever, é a frase que eu acho mais linda que eu já vi na minha vida, ela diz assim, a felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade pra lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, ela torna tudo melhor. E é isso, se eu pudesse dizer alguma coisa pras pessoas e torcer pra que tivesse efeito nelas como teve em mim, na minha vida, é isso, você torna tudo melhor. Seu olho brilhou. É, eu me segurei pra não chorar. Você torna a noite do pastel melhor, você torna o seu passeio melhor, você torna o seu sono melhor, você torna tudo melhor porque você decidiu que vai ser assim, que você vai ser feliz. Pra mim é isso, é decisão. Você decide todos os dias. Você já acordou, você tem que viver, vai viver emburrado, você vai viver, entendeu? Você pode só escolher, não carregar isso com você. Quando alguém te dá um presente e você não aceita, com quem vai embora esse presente? É isso, não aceita a tristeza não. Não carrega, deixa pra lá. Alguém te veio te trazer, não pega, não pega. Cara, bom, pega aqui e taca na... Vou escrever na minha frasezinha. Cara, teu olho brilhou quando você falou isso aí. Eu amo essa frase. Nossa, ela é linda. Eu amo essa frase. Vou botar... Escolhe um espaço aí e manda bala. Vou escrever... Porra, eu vou escrever atrás de você porque a pessoa fica olhando pra lá e já lê, pera aí. Ah, muito bom. Tchau. Letra de professora, hein? Já não tá ficando mais, que já a caneta tá falhando. A felicidade não é a ausência de conflitos, mas a habilidade para... Lidar com eles. Lidar com eles. Uma pessoa feliz... É que eu não tô... Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor. Caracas. Demais. Cris, obrigado. Obrigada a você. A gente termina assim, em pé, com o lado invertido. Trocado, é isso. Porque a gente é assim. É isso. Amei podcast. Olha aqui, ó. Abraço lá. Siga a Cris. E a gente se vê no JJ Podcast no próximo episódio, galera. Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Tchau.